Senhoras e senhores, boa tarde. Eu sou Amélia, eu serei a mestre de cerimônia do evento. Eu estou no cargo de diretora de extensão tecnológica na Pró-Reitoria de Extensão. Eu tenho a pele clara, cabelos loiros, abaixo dos ombros e uso óculos. O Instituto Federal do Acre tem a honra de realizar a sua unidade de abertura do Seminário de Curricularização da Extensão do IFAC. O seminário é um evento promovido pelo IFAC por meio da Pró-Reitoria de Extensão, a Pró-EX. E o objetivo do evento é promover o espaço dialógico sobre a importância da curricularização da extensão, socializar as experiências das outras instituições da rede federal de educação profissional, científica e tecnológica com a curricularização da extensão em seus cursos superiores. A programação desse evento contará com palestra sobre a experiência na implementação da curricularização da extensão do Instituto Federal do Pará, o IFPA, com o professor mestre Fabrício Bedeiro Zalho, que é o Proreitor de Extensão do IFPA. E também, na segunda parte do evento, contará com os relatos de experiência da curricularização da extensão dos institutos federais, conta com a presença dos institutos do IFRO, o IFPA, o Instituto Federal do Triângulo Mineiro, o Instituto Federal de Santa Catarina, o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais e o IEF Goiano. Para promover a acessibilidade do evento, os intérpretes de livros do IFAC, Denise Pontes, Caio Fabrício, Patrício, Regiane Freire e a Silvia dos Santos farão a interpretação do nosso evento para a língua brasileira de sinais. Orientamos a todos que estão aí participando, nos ouvindo pelo YouTube, que façam suas inscrições, aqueles que ainda não fizeram, pelo endereço eventos.ifac.edu.br e durante o evento, mais próximo do final, será disponibilizada uma lista de presença para que todos façam a marcação da sua presença e com isso possam, ao final do evento, retirar o seu certificado, que também será disponibilizado para todos que confirmarem sua presença e realizarem a inscrição pelo site de eventos do IFAC, que é eventos.ifac.edu.br Para a abertura, agora, cultural, nós faremos uma abertura cultural nesse momento, nós teremos a apresentação da poesia autoral da Cecília Ogaude, que gentilmente nos encaminhou para apresentarmos aqui no nosso evento um vídeo declamando a poesia intitulada Detox da Alma. A Cecília Ogaude, ela é escritora, poetisa, pontista e cronista, ela é mestre em educação profissional e tecnológica pelo IFAC e graduada em letras portuguesas e literaturas da língua portuguesa pelo IFAC, membro efetivo da Academia Acreana de Letras e membro da Academia dos Poetas Acreanos, tem a publicação de quatro obras autoral, sendo três na categoria poesia e uma na categoria de contas, e nós temos o privilégio de ela ser servidora do IFAC, lotada aqui na Profeitoria de Extensão. Olá, eu recebi um convite para recitar um poema aqui na Extensão Digital e selecionei esse que se intitula Detox da Alma. Termina o ano, é hora de limpar a capa. Olá, eu recebi um convite para recitar uma tristeza em forma de quadros tortos, pendurados nas paredes do coração. É vital fascinar a mente e reavir a calma, descartar desenganos, frustrações, traumas, esvaziar o coração das mágoas, do rancor e deixar no passado o que passou. Libertar as ilusões que angustiam a alma, rever conceitos, remover o pó dos sonhos, e tirar do fundo das gavetas as posições obsoletas. Esvaziar os armários dos sonhos não realizados, lubrificar os desejos que estão em ferro já, receber o novo, brindar a vida e esquecer a dor. Cecílio Gaudi, em Um Verso do Inverso, Poesias de Verão, um desejo de Feliz Natal e um ano de 2022 esplêndido, de sucesso, de realizações, de muita saúde, de tudo que é bom para cada um de vocês. Abraço! A mesa de honra do evento, nós convidamos a reitora do Instituto Federal do Acre, a professora doutora Rosana Cavalcante dos Santos, o pró-reitor de extensão do IFAC, professora especialista Fábio Storco de Oliveira, e a pro-reitora de ensino do IFAC, a professora mestre Maria Lucilene, Belmiro de Melo Acaso. Nós destacamos e agradecemos a presença dos servidores dos outros institutos, além dos servidores do IFAC, que estão acompanhando ao vivo o seminário de curricularização da extensão do IFAC pelo site do YouTube, do canal oficial do IFAC. Nós convidamos agora para fazer uso da palavra para o reitora de ensino do IFAC, a professora mestre Maria Lucilene, Belmiro de Melo Acaso. Boa tarde a todos. Vou, antes de cumprimentar a mesa, cumprir aí um requisito, né, de acessibilidade, que é fazer brevemente a minha audiodescrição. Então, sou, tenho estatura mediana, pele clara, cabelo loiro, um pouco abaixo dos ombros, e olhos castanhos, né. Nesse momento eu falo da minha sala, atrás da minha cadeira não tem nada, é uma parede limpa e clara, então temos um cenário, né, bastante clean, né. Então, agora cumprimento a nossa magnífica reitora, a professora Rosana, e em nome dela, cumprimento a todos os demais colegas que estão nesse dispositivo. Quero cumprimentar de forma muito especial a minha equipe, que está prestigiando o evento, alguns colegas não estão podendo participar, estão em outra agenda, mas tem uma boa parte da equipe prestigiando o evento. Quero parabenizar a ProEx pela iniciativa do evento, pela organização, na pessoa do Fábio e da Amélia, né, e aí estendido os meus cumprimentos do professor Fábio a todos os demais colegas da ProEx, cumprimentar também de forma muito especial o pró-reitor de extensão do Instituto Federal do Pará, né, professor Fabrício, muito obrigada, seja sempre bem-vinda ao IFAC, mesmo que virtualmente, né, e aproveito para mandar os meus, com o meu abraço, leve meu abraço à professora Elinilze, minha grande parceira de pró-reitoria, né, uma grande, uma grande mulher à frente da Proem do IFPA também, né. Então, pensar essa questão da curricularização não tem sido um exercício muito fácil, né, porque a gente acaba entendendo o projeto pedagógico do curso muito fechado numa caixinha que se chama matriz curricular ou grade curricular, né, e a curricularização da extensão, ela nos obriga a ampliar esse olhar sobre o currículo, entender que o currículo é muito mais do que escolher disciplinas, entender que o aluno, tudo que ele faz dentro da instituição é currículo, seja ensino, pesquisa ou extensão, isso compõe o currículo dele, né, compõe a sua trajetória formativa, e essa trajetória formativa faz parte do perfil de egresso que nós queremos formar, faz parte do perfil de profissional que o Instituto Federal do Acre entrega para a sociedade no dia da colação de grau, né. Então, quando o aluno faz a outorga de grau e ele recebe o diploma dele, ele é um profissional entregue ao mundo do trabalho ou ao mercado do trabalho, né, enfim. E essa trajetória formativa, ela precisa ser muito comprometida com os aspectos sociais, econômicos, políticos e pedagógicos necessários para que a gente tenha uma sociedade melhor, para que a gente tenha indivíduos melhores, né, e que a gente consiga fortalecer a nossa sociedade nos aspectos da democracia, da boa, da boa atuação profissional, formar, como diz a lei, bons cidadãos, né, formar de forma plena, né, e contribuir para que a gente tenha um mundo mais justo, mais igualitário e, principalmente, que a gente possa ter pessoas mais felizes, né, que a gente possa ter pessoas mais felizes. Acho que a humanidade trabalha com esse grande desejo, né, de ser sempre mais feliz, né. Então, desejo a todos um excelente evento, desejo também que ao final desse encontro a gente consiga olhar para os nossos projetos pedagógicos e aí um olhar muito especial para os coordenadores de curso, para os NDS, que são os grandes responsáveis por esse movimento, para que ao final dessa tarde, e a programação está bem interessante, né, Fábio, que são as trocas de experiência, ouvir a experiência dos outros, e aí o IFAC não precisa começar do zero, não precisa inventar a roda, tem instituições que já estão com passos bastante avançados, e pelo que eu vi, o nome das instituições que a Amélia relatou, são instituições que já estão bem avançadas mesmo nesse processo, nessa reflexão. Então, a gente não precisa inventar a roda, a gente só precisa pedir ajuda, pedir ajuda, buscar essas referências, e com esse desejo, e a gente vê que a ProEx entendeu isso, né, e assumiu o compromisso com essa busca das experiências das outras instituições, para que a gente trace o melhor caminho, e que a gente possa avançar ainda mais nessa perspectiva da curricularização da extensão. Que nós possamos ter os nossos PPCs aí, atendendo essa prerrogativa legal, mas, acima de tudo, antes de ser uma prerrogativa legal, que seja um instrumento de investimento na qualidade da formação dos nossos estudantes. Então, desejo a todos um excelente evento, mais uma vez, parabéns a ProEx, na pessoa do Fábio, e também agradecer e parabenizar a professora Rosana, que sempre apoia muito essas iniciativas, e estar sempre dando ali todo o suporte necessário. Então, um bom evento para todos. Obrigada, professora Lucilene. Me convidamos para fazer uso da palavra o pró-reitor de extensão do IFAC, o professor especialista, Fábio Storto de Oliveira. Se eu me dão um sinal, vocês já me ouvem? Amém? Então, saudações extensionistas para todos, para todas. Vou fazer uma breve audiodescrição. Eu me chamo Fábio, como já foi apresentado, sou parretor de extensão do IFAC, sou pardo, de pele clara, cabelos curtos, uso barba, e estou vestindo um terno escuro, um terno preto, com uma camisa azul clara. Atrás de mim, temos apenas aqui uma projeção de um fundo azul. E queria iniciar essa saudação extensionista, cumprimentando a nossa magnífica reitora, professora Rosana Cavalcante dos Santos, grande entusiasta das nossas ações de extensão do IFAC. Queria saudar aqui a minha colega, professora Maria Lucilene, nossa pró-reitora de ensino, saudar o meu colega de extensão lá do Pará, professor Fabrício Medeiros, que nesse ato aqui também vai ser somar conosco aqui como palestrante. E aí, queria saudar, Fabrício, os outros palestrantes também, na sua pessoa aqui do Instituto Federal do Pará, é o Assis Farias, lá do campus Breves, o Ari Cleiton, Ari Cleiton, de Oliveira, lá do campus Ita e Tuba, aí do Pará. Cumprimentar aqui rapidamente os nossos outros palestrantes, na pessoa do meu colega pró-reitor de extensão lá do Instituto Federal Norte de Minas, o nosso colega Arrônia, saudar aqui o nosso palestrante Ricardo Jardim, lá do campus Arassau, Arassacui, né, saudar aqui também o meu colega Marcos Taques, professor e pró-reitor de extensão lá do Instituto Federal do Mato Grosso, na pessoa dele, saudar os nossos palestrantes, que seria a Jane, lá do campus Patos de Minas, saudar os colegas do Instituto Federal Goiânia, na pessoa da Geisa, nós temos aqui também um palestrante aqui do Instituto Federal Goiânia, que é o Cleon, Cleon Xavier, lá do campus Iporá, os campos, os nomes bem diferentes aqui, saudar os colegas do Instituto Federal Santa Catarina, o Walter Vander, né, que é o nosso colega pró-reitor de extensão aqui, queria fazer uma saudação na pessoa dele, para o nosso palestrante, que é a Luciane Costa, lá do campus Lages, e saudar os nossos colegas aqui, que eu sempre me refiro aqui a minha vizinha, Gorete, a pró-reitora de extensão do IFU, nós teremos um palestrante aqui também do IFU, que é o professor Luiz Américo, lá do campus de Paraná. Deixar aqui o nosso abraço, a nossa gratidão, a nossa querida Cecília Gaudi, que nos presenteou mais uma vez aqui, na abertura desse evento, com uma produção aí, de sua autoria, uma poesia autoral, e cumprimentar aqui os nossos colegas, que nos ajudam a realizar esse evento, a gente sabe que, quando a gente soma forças, soma esforços, a gente constrói mais e melhor, então, eu queria agradecer aqui, cumprimentar os nossos colegas da DS-Con, a pessoa do Devani, saudar aqui a Silvia, e na pessoa dela, todos os nossos intérpretes de Libras, cumprimentar aqui, já estou vendo aqui no chat do YouTube, a professora Josina Contes, na pessoa dela, aqui todos os nossos coordenadores de pesquisa e extensão do IFAC, e uma saudação muito especial, claro, à minha equipe da Proreitoria de Extensão. Então, muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham pelo canal do IFAC no YouTube, sejam, mais uma vez, muito bem-vindos ao Seminário de Curricularização da Extensão do IFAC. E a extensão, já que nós estamos falando de curricularização da extensão, ela trata-se de um processo educativo, interdisciplinar, político, cultural, científico e tecnológico. que articula o ensino e a pesquisa de forma, digamos, dizemos sempre, indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a rede federal de educação profissional, científica e tecnológica e a sociedade. E, a partir desse compromisso social, por parte das instituições de ensino, eu sempre digo que o filósofo Paulo Freire faz ali provocações a respeito da extensão como comunicação, no sentido de que a extensão deve ocorrer mediante a interação com a sociedade e não de uma forma assistencial. Paulo Freire também propõe uma educação crítica que promova transformações sociais, econômicas, intelectuais. Nesse aspecto, a educação, segundo Paulo Freire, é libertadora. E o termo pedagogia libertadora advém de uma obra que muitos de nós já devem ter lido, que é a obra a pedagogia do oprimimento. E a extensão tem como pressupostos essa interação dialógica contínua com a sociedade, de forma intencional, horizontal, democrática, eu diria interdisciplinar, transdisciplinar e interprofissional. então, deve-se articular de forma indissociável com o ensino com a pesquisa, como eu já disse, objetivando a transformação social e impactando na formação do estudante. Esse é o nosso verdadeiro, é a nossa verdadeira essência do nosso fazer, extensão. E aí, cabe destacar que as atividades de extensão, elas são intervenções que envolvem diretamente as comunidades externas, as instituições de ensino que estejam vinculadas à formação do estudante. E é exatamente disso que trata esse nosso processo de curricularização da extensão, que iniciou no âmbito do IFAC, lá em 2018, envolvemos inicialmente a Proreitoria de Extensão, a Proreitoria de Ensino, a Proreitoria de Pesquisa, aqui na Prorex, conosco, esses trabalhos foram iniciados ainda com a professora Luana Mello, na Diretoria de Extensão Tecnológica, e a partir de 2019, com a professora Amélia, a nossa atual diretora de Extensão Tecnológica. E a curricularização da extensão, agora mais recente, no ano 2021, especificamente no dia 20 de agosto de 2021, foi regulamentada através da nossa resolução número 29, e passou então esse trabalho de curricularização por três fases. Então, na primeira fase nós tivemos ali um momento de sensibilização sobre esse período da curricularização, sobre esse processo da curricularização, onde tivemos diversas reuniões, trabalhamos na construção da minuta, tivemos ali a criação do comitê de extensão, onde nós tivemos um outro espaço também para debater junto com esse comitê, esse documento, essa minuta, trabalhamos, acho que poderia dizer até intensamente com a Proreitoria de Ensino, mais recentemente temos discutido muito mais essas questões, discutimos também e dialogamos com a Proreitoria de Pesquisa sobre essa constituição do documento de minuta da curricularização, o nosso documento normativo. já em 2021 nós passamos a segunda fase, propriamente dita, foi a aprovação do documento normativo da extensão, da curricularização da extensão. Tivemos esse processo partir por uma submissão de consulta pública à nossa comunidade, à nossa comunidade acadêmica e posteriormente após a consolidação de todas essas contribuições tivemos ali a submissão e a aprovação junto ao nosso Conselho Superior. Ainda no ano passado, ano de 2021, nós já iniciamos esse período então da terceira fase que nós chamamos de um período de implementação através desse acompanhamento e avaliação da curricularização do IFAC, desenvolvemos atividades de divulgação do documento normativo, tivemos reuniões com as diretorias gerais e diretorias de ensino e pesquisa e extensão, inclusive uma boa contribuição aqui da Proreitoria de Ensino na pessoa da professora Lucinei, nós temos buscado criar esse espaço de diálogo também com essas instâncias e a criação mais recente de um grupo de trabalho de curricularização, da curricularização, com o objetivo de realizar essa sensibilização e de fato a implementação da curricularização do âmbito do IFAC. E aí esse grupo de trabalho foi composto por servidores da Proreitoria de Extensão, servidores da Proreitoria de Ensino e também com representantes dos campos. Acho importante fazer esse resgate, trazer esses dados para que aqueles que nos assistem possam entender e compreender melhor como está o processo de curricularização no âmbito do IFAC. Durante as nossas reuniões, professora Lucinei, eu recordo muito bem, a professora Lucinei tem observado algo que é muito interessante, que é a questão do nosso desafio, o desafio de compreendermos o que é o currículo, o que é o PPC e aí sim, o que é a curricularização da extensão. Mesmo passado todo esse processo, e o seminário faz parte desse processo, de conhecer, de se apropriar, de dialogar, nós temos através desse seminário um grande compromisso, um compromisso de promover, claro, um espaço de diálogo sobre a importância da curricularização da extensão, mas também de socializar, como foi dito aqui, as experiências de outras instituições, no âmbito da extensão a gente chama sempre de experiências exitosas, de outras instituições que compõem a rede federal, sobre as suas experiências, e como disse a professora Lucinei, para que nós não precisamos mais segmentar da cultura. Estamos aqui oportunizando esse espaço, essa relação dialógica através do nosso seminário. Então, tem uma charge, eu estou citando muito o Paulo Freire, porque é um referencial teórico que se aproxima muito do nosso fazer extensão. E tem uma charge do Paulo Freire que diz que a libertação através da educação é um esforço coletivo. E eu finalizo aqui essa minha breve fala, desejando que nós possamos nos unir cada vez mais na reformulação dos nossos PPCs, professora Lucinei, no processo de curricularização da extensão, de forma que estejamos juntos e unidos nesse processo coletivo, de esforço coletivo, na construção de um processo formativo para os nossos estudantes. Um processo que verdadeiramente possibilite cada vez mais a libertação e a emancipação dos nossos estudantes. O meu muito obrigado a todos vocês, que vocês tenham um excelente evento e que ele seja mais uma vez uma experiência exitosa para todos nós. Muito obrigado. Bom, nesse momento nós convidamos para fazer uso da palavra a reitora do Instituto Federal do Acre, a professora doutora Rosana Cavalcante dos Santos. Boa tarde, Amélia. Boa tarde a todos que nos assistem ou escutam pelo canal do YouTube. Cumprimento aqui meus colegas, os proreitores, a proreitora de ensino, Lucilene, o proreitor de extensão, Fábio, e as suas respectivas equipes da proreitoria de ensino e da proreitoria de extensão. Cumprimento aqui nossos convidados, que o proreitor do... Aqui representando o Pará, o Instituto Federal do Pará, que vem falar sobre curricularização, proreitor de extensão, e em nome dele eu cumprimento todos os convidados também. Mas aqui eu vou citar pra mandar um abraço pros meus colegas reitores, né? Então, mando um abraço pro Cláudio Alex, pro Pará. Eu vou... Se eu falar algum nome desatualizado, vocês me corrijam. O IFRO, né? A gente... O meu amigo Berlando, mas agora tá o professor Carlão. O Júlio, do Mato Grosso, acho que é esse o atual reitor, o do Triângulo Mineiro, o André, o Gariba, de Santa Catarina, o do Norte de Minas, que é o Breganoli, e o Goiano, que é a minha colega, né, de pleno, a Oneida. Então, beijão, abraço pra todos, e todas as pessoas, que... Não, os convidados que irão fazer fala, Fábio, são sempre muito bem-vindos, né? A gente aprende muitíssimo, tenho muito orgulho da nossa rede, foi falado muito bem aqui, a gente não precisa inventar nada, a gente, né, graças a Deus, a gente tem as experiências que são compartilhadas em rede, então, é a parte delas que a gente desenvolve muito dos trabalhos que são feitos aqui no Instituto Federal do Arco, a gente tem como referência toda essa moçada muito boa de trabalho e que a gente tem muito orgulho de conviver e de compartilhar experiências. Cumprimento também todos os nossos diretores de ensino, né, que se fazem presente, essa reunião, na verdade, como ela está sendo, vai estar sendo gravada e transmitida no YouTube, né, Fábio, a gente pode se dar o luxo, né, de poder assistir com mais tempo, rever e rever pedaços de falas das experiências, e isso é muito, muito bacana, tecnologia nos proporciona isso, né, e se tiver os nossos estudantes, né, nos assistindo, nossos servidores e comunidade em geral, né, que pode ter acesso a todas essas informações que hoje vão estar sendo compartilhadas aqui, o nosso grande abraço. Bem, minha fala é breve, porque eu acho que eu me sinto muito contemplada na fala da Lucilene e na fala do Fábio. O histórico, Fábio, que você fez foi muito importante para entender que, na verdade, a curricularização, ela já está prevista lá no Plano Nacional de Educação, né, uma meta, inclusive, meta 12.7, fala lá da obrigatoriedade, né, a obrigatoriedade, né, de se garantir o percentual mínimo de 10% da carga horária dos cursos de graduação em atividades curriculares de extensão. E aí, aqui a gente tem que deixar bem claro, a gente está falando de curricularização da extensão e não extensão do currículo, né, então, a gente, ao longo, tenho certeza, das falas de hoje, isso vai ficar bem claro. e dizer que, realmente, esse foi um processo construído a muitas mãos e que o ensino e a pesquisa e extensão sempre, né, como em toda a rede federal, foram tratados de forma indissociável, mas, com esse trabalho da curricularização e, como o Fábio explicou, nessas três fases, né, muito se aprendeu, né, muito se discutiu e, no caso do IFAC, toda essa discussão culminou com a nossa resolução número 29, que foi publicada em agosto de 2021, né, no ano passado, é recentíssima, mas, tendo por base toda a discussão que vem acontecendo na rede federal. Então, a gente chega num ponto, né, de amadurecimento, então, eu fico muito feliz, muito feliz mesmo com esse evento, né, com esse seminário de curricularização, é um ponto alto, sim, de todo esse trabalho, né, e agora a gente vai poder conhecer outras experiências, porque, assim, é óbvio que as discussões estavam sendo feitas, né, nos fóruns, no âmbito do CONIF, internamente no IFAC, mas, a gente sabe que, por exemplo, o Pará está na frente, já tem alguma, alguma experiência que pode compartilhar, mas também falar os contrapontos, né, e, e, e ajudar muitíssimo a gente. você nem falou muito bem, tudo, né, todo esse trabalho, todo esse processo formativo, ele vai desembocar lá no nosso aluno, né, no dia da formatura, como o Fábio bem disse, é um, é um, é um, é um orgulho para a gente colocar no mercado profissionais tão bem formados, e aí eu quero só abrir um parênteses, que ontem a gente recebeu aqui no IFAC, o INPA, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, e a gente já tem, lógico, uma parceria de, de, de longas datas com eles, já temos até, inclusive, cursos de, um curso oferecido em parceria com o INPA e o IFAC, na área de gestão de áreas protegidas, mas o que eu fiquei, é uma instituição eminentemente de pesquisa, não trabalha, é, com, é, cursos, né, no caso nosso integrado, ensino médio, no entanto, através dos institutos federais, aí eu fiquei muito orgulhosa, eles têm, né, essa visão nossa de ensino, pesquisa e extensão indissociáveis, e aí eu fiquei muito feliz porque a gente vai ter um, um grande projeto desenvolvido em vários estados, é, da Amazônia, e, o, 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 a comunicação são as bolsas PIBIC, né, são os nossos alunos do integrado, mas o referencial é o formato da educação cidadã, do ensino, pesquisa e extensão dos nossos alunos já na base, então, todas as instituições ficam muito felizes quando recebem um aluno que foi, é, aluno nosso do integrado, por quê? Porque para ele o universo de ensino, pesquisa e extensão, né, indissociáveis, já faz parte, né, da realidade dele, ele entrou no ensino médio fazendo pesquisa, trabalhando com extensão, entendendo que o que ele aprende em sala de aula, ele leva, né, para fora dos muros do IFAC, para a comunidade, ele entende que a nossa pesquisa é aplicada, então, eu fiquei, assim, muito orgulhosa deles terem essa visão, e a gente, inclusive, vai fazer uma parceria lá em Cruzeiro do Sul com os nossos alunos, então, tem a universidade com, com, com um coordenador, mas os alunos são do Instituto Federal do Acre, lá do Campos Cruzeiro do Sul, a gente ainda vai anunciar, já estou anunciando de, de primeira mão, porque a reunião foi ontem. Então, é, a gente também vive no IFAC, o momento de, de atualização dos nossos PPCs, então, a Lucilene também falou, né, da importância dos NDS, então, é esse momento que a gente vai estar vivendo, que a gente vai estar, né, colocando nos nossos PPCs exatamente, né, esses 10% da, da, da carga horária, né, pra, pra extensão. Mas, lembrando que tudo isso, é, a gente já fazia, não estava no PPC, mas a gente sempre fez, né, no formato do, 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 do trabalho, do desenvolvimento das nossas ações, mas agora ela vai ser institucionalizada, agora vai estar no nosso PPC, né, então, eu fico muito feliz do, 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 do que hoje a gente vive, mas mais feliz ainda, é do caminho que a gente percorreu até chegar até aqui, né, não foi do dia pra noite, né, não foi, quer dizer, eu entrei no Instituto Federal do Acre, com muita clareza, lá em 2010, que no caso aqui do Acre, né, a gente iniciou nossas ações em 2010, com muita clareza, né, da indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão, e aí, quando veio toda a discussão da curricularização da extensão, ficou muito fácil o entendimento pra gente, né, então, eu fico muito feliz, Fábio, com, com, com esse evento, também queria dar um outro exemplo bem simples, mas que lá em 2000 e, acho que, 16, 16 para 17, quando a gente fez uma visita a toda, as embaixadas aqui do Peru e da Bolívia, a todas as instituições, né, as universidades, centros tecnológicos, né, pra, pra, pra apresentar o Instituto Federal do Acre, e eu me lembro, assim, com clareza, de uma instituição que eu fui, que se chama Samarcos, é uma universidade com 500 anos, né, com um know-how incrível com pesquisa, e aí eu fiquei, assim, muito lisonjeada quando eles falaram que nós, né, no Brasil, na rede federal, fazemos extensão, né, de uma, de uma forma primorosa, e eles nos convidaram para ajudá-los a trabalhar a questão da extensão, por quê? Porque o forte deles é ensino e pesquisa, mas por incrível que pareça, o que pra gente é uma coisa óbvia, né, que extensão, né, exatamente a relação com a sociedade, é, 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 tudo isso junto, ensino e pesquisa, o que a gente vê em sala de aula, transformado em difusão de tecnologia, transformado, né, em conceito que é levado para a comunidade que a gente traz da sala de aula, para eles, eles tinham a clareza que isso faltava lá, e uma instituição, né, centenária, então eu fico, realmente, sou entusiasta, fico feliz com o amadurecimento que a gente vive na rede federal, fico muito feliz, é, de, e me sinto muito representada por todas as falas dos meus colegas, seja das outras instituições, seja da nossa, do, do nosso IFAC, tá, então eu desejo que esses, esse, esse período de tempo que a gente passar junto hoje, a gente possa aprender bastante, né, a gente possa também, é, contribuir com as falas, né, e com, com todo o crescimento da rede federal. Então, aqui já, já deixo o meu abraço a todos os colegas que virão trazer como palestrante, né, essa, as falas da curricularização em rede, e o meu agradecimento, né, a, a, a todo mundo, a Amélia e toda a equipe da Proex, da Proem, da Proimp, que trabalharam duro para que a gente chegasse até aqui, tá bom? No mais é isso, desejar que seja um dia incrível, de muito aprendizado, e parabenizar mais uma vez pelo nosso seminário de curricularização do Instituto Federal do Acre, um grande abraço. Esqueci de fazer minha audiodescrição, né? Eu vou fazer, agora no final. Então, vamos lá, eu estava de óculos, tirei o óculos. Então, eu tenho estatura mediana, 1,65m, pele morena, cabelos negros, é, com algumas luzes, e estou com uma blusa azul, de gola, e tenho no fundo, né, da minha, da minha, da minha imagem, uma, uma tela com as três bandeiras, é, uma foto da, exatamente da minha sala, é, que tem a bandeira do Acre, a bandeira da Rede Federal, e a bandeira do Brasil. Beijo para todo mundo. Obrigada, professora Rosana. Então, nesse momento, nós encerramos a abertura do seminário de virtualização da extensão do IFAC, agradecemos a todos, fizeram parte da mesa de honra, e passaremos para a primeira palestra do seminário, ah, lembrando que, ao final da palestra, eh, três perguntas serão respondidas pelo palestrante, então, por favor, encaminhe as suas perguntas, ou comentários no chat, que serão, é, aqui durante o nosso evento. Então, nesse momento, nós convidamos para proferir a palestra a experiência na implementação da corporização do, da extensão do Instituto Federal do Pará, o professor mestre, Fabrício de Medeiros Alho, que é pro-reitor de extensão do, do IFPA. Ah, o professor Fabrício, ele possui graduação em tecnologia em processamento de dados pela Universidade da Amazônia Unama, ele é mestre pela, em ciência da computação pela Universidade Federal do Pará, e atualmente é professor EBTT do Instituto Federal do Pará, e atua desde 2016, como pro-reitor de extensão. Tem experiência na área de ciência da computação, com ênfase em ciências, em sistemas de informação. Professor Fabrício, fique à vontade. Boa tarde, obrigado, Amélia, eu vou logo iniciar com a minha audiodescrição. Eu sou branco, tenho olhos castanhos escuros, cabelos da mesma cor, são curtos, partidos ao meio. Eu não uso barba, eu estou com uma blusa azul clara de botão. Estou na sala da pro-reitor de extensão, aqui do IFPA, atrás, com uma parede branca, com um suporte, com alguns dedos. Então, eu vou transmitir a primeiro, saudando a reitora Rosana, os pro-reitores Fábio e a Maria Lucilene, e em nome deles, saudar toda a comunidade do IFAC, de todas e todos que nos assistem, agradecer e dizer que, de maneira muito honrosa, estamos aqui participando dos seminários de curricularização da extensão, que é um momento de um aprendizado mútuo, de construção coletiva, momento muito rico. Já, dito aqui pelo Fábio, eu já agradeço, é um grande amigo da rede federal, muito obrigado pelo convite, Fábio, acredito por você, a relação de convidados, de pessoas que estarão enriquecendo aqui o evento, então, tentarei, inclusive, ficar até o final, porque esses eventos, eles são extremamente importantes para o nosso crescimento enquanto rede, para o nosso fortalecimento enquanto rede, então, eu já agradeço e saúdo aí, em especial, os nossos servidores do IFPA, que também estarão contribuindo aqui com algumas experiências já vivenciadas no IFPA, em nome deles, claro, saudar os demais que aqui estarão. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar contribuindo aqui com o seminário e com esse processo de institucionalização da curricularização da extensão do empate. Eu acho que esse processo, nós percebemos que não apenas a rede federal, mas todas as instituições de ensino superior estão vivenciando, como já dito, na mesa de abertura, algumas instituições estão um pouco mais à frente, outras estão aí no meio do caminho, mas todas estão avançando no sentido de atualizar seus PPCs, de dar mais intencionalidade na proposição dos PPCs, nessa relação da extensão com o ensino, instituição. Então, acho que é extremamente importante, e eu sempre digo que ao final de todo esse processo, quando todas as instituições já estiverem já com o seu novo currículo implantado e em execução, nós teremos um Brasil melhor. Um Brasil em que, efetivamente, a educação vai ser esse território de transformação, que já é, mas com a maximização, o aumento das ações que vão possibilitar essa transformação do entorno, nós vamos perceber que, efetivamente, nós teremos uma realidade muito melhor do que já temos. Eu preparei uma apresentação, tentando respeitar o tempo que me foi convidado, e eu vou pedir a permissão para carregar aqui para vocês, para conduzir aqui a minha fala, onde a ideia é trazer um pouco do que o IFPA já vivenciou dentro deste processo da curricularização, o estágio que nós estamos hoje, o que deu certo, o que não deu certo, quais foram as mudanças de rota que precisamos identificar e mitigar, e é natural. Então, eu acho que esse processo, a forma em si, ela depende de cada instituição, mas esse intercâmbio é extremamente importante. Conhecer o que as outras instituições já vêm fazendo, conhecer as suas políticas, as suas práticas, é extremamente importante. Nós fazemos isso sempre, desde o início, lá em 2017, quando nós iniciamos esse processo, até hoje, nós procuramos conhecer o que as outras instituições vêm fazendo, porque essas boas práticas precisam ser compartilhadas, e o que já está posto pode melhorar. Mas nós entendemos que a forma, ela depende muito do IFPA, depende muito do IFAC, ou seja, a forma, ela precisa ser debatida e dialogada a partir da realidade e da expertise de cada instituição, daquilo que já é feito. Então, nós vivenciamos isso no IFPA, nós estamos ainda nesse processo, vocês vão entender, eu vou trazer isso para vocês. Eu trouxe aqui rapidamente três slides para falar do IFPA, mas já fazendo esse link com o processo da curricularização, da extensão, e depois nós vamos falar desse processo de maneira mais detalhada. E aí, quando eu trago o primeiro slide, eu já apresento a missão, a visão e os valores que estão no nosso PDI. Nós temos morteadores, nós temos que primeiro entender o para que existimos, para que o IFPA existe. É para essa promoção da educação profissional, científico e tecnológica, é para que a gente busque, a partir da nossa missão, estabelecer uma formação também cidadã para os nossos alunos ou para as nossas 22 mil vidas que procuraram o IFPA nessa caminhada acadêmica. Então, a missão, a visão e valores passa a ser a nossa principal motivação. Nós somos uma instituição viva, as nossas políticas, os nossos processos são vivos. Então, o nosso processo educativo, formativo, ele é vivo. Sendo vivo, nós precisamos sempre buscar melhorar, melhorias, ressignificar, repensar, analisar. E a curricularização nos traz uma excelente oportunidade desta melhoria. Por hora, nos nossos cursos superiores, porque é o que preconiza o Plano Nacional de Educação. Mas, por exemplo, no IFPA, nós já temos cursos técnicos também aderentes à curricularização da extensão. Ainda não é um caminho que estamos seguindo para todos os cursos, mas já é uma opção. Então, a ideia é que a gente comece a pautar, né, esse início foi pautado, né, desde 2017, do diálogo e da sensibilização a partir dessa percepção, né, do para que existimos. Aqui eu trago a abrangência do IFPA, num estado que é gigantesco, nosso estado do Pará. E por que que a gente mostra isso? Ah, só para apresentar que nós estamos em 18 municípios? Não. Nós precisamos perceber a importância do Instituto Federal nas regiões, principalmente naquelas mais carentes, naquelas mais distantes da capital. Então, nós temos, por exemplo, um município, que é um município de Breves, que tem o menor IDH do estado. É um município que apresenta inúmeras carências e que o IFPA, ele tem um papel fundamental no desenvolvimento regional. E, por incrível que pareça, o campus Breves é um dos que mais desenvolve extensão. A dificuldade não gera uma paralisia institucional, o contrário, ou seja, a dificuldade mostra que o IFPA precisa fazer mais, precisa sair dos muros para fora, conhecer a realidade, os problemas, trazer para dentro da instituição, pensar em soluções possíveis, gerar conhecimento e depois voltar a partir de uma relação dialógica. E aí nós temos a curricularização para maximizar isso, porque nós estamos trazendo a extensão para dentro dos cursos superiores, sendo pensada de maneira mais articulada nessa tria de ensino, pesquisa e extensão, a partir dos arranjos que são pensados pelos NDE nos nossos cursos. Então, a gente também traz isso como motivação, ou seja, é a nossa oportunidade de melhorar os nossos cursos e essa relação dialógica que o IFPA tem com o nosso entorno. Esse último slide que fala do IFPA, traz aqui um número aproximado de servidores e por que eu trago esse slide para vocês. Eu trago para mostrar que este processo da curricularização é um processo que depende fortemente das pessoas, depende fortemente daqueles que fazem a instituição. E aí nós temos primeiro uma percepção de que ensino, extensão e a pesquisa precisam caminhar juntos na implantação da política, na percepção de como os PPCs serão atualizados, de como esse novo currículo vai ser implantado. Então, depende dos gestores, mas também depende dos professores que estão diretamente vinculados aos cursos, depende dos nossos alunos. Então, quando a gente fala em sensibilização, nós percebemos no IFPA que não bastaria sensibilizar os NDE, e claro, os professores vinculados aos cursos, mas precisávamos também sensibilizar os alunos, eles precisam estar convencidos de que eles precisarão vivenciar a extensão agora ao longo do seu ciclo acadêmico. Então, se você não tem esta preocupação, você só apenas sensibiliza os servidores, você faz com que os alunos não tenham esse real entendimento e a importância devida a tudo aquilo que foi pensado dentro desse processo formativo educativo que eles vão vivenciar dentro dessa formação mais integral. Então, é talvez o maior desafio do processo a sensibilização de pessoas, porque pessoas são diferentes, pensam diferentes, têm experiências diferentes. Você trazer a ideia da curricularização para um docente que nunca viveu extensão dentro da instituição não é fácil. Então, a gente sabe que a gente precisa pensar em estratégias para tentar minimizar essas questões. E, por exemplo, no IFPA, nós induzimos que um professor que já tem expertise, já tem todo um histórico dentro da extensão, ao propor um novo projeto, uma nova ação, que ele convide um professor que nunca viveu a extensão para participar, para que exista aí o que a gente chama de Mentoring, ou seja, o Aprender Fazendo. Então, hoje nós conseguimos diminuir o percentual de professores que nunca vivenciaram a extensão no Instituto a partir, não apenas desta prática, de outras que são executadas, mas que é necessário que você tenha essa percepção, porque você tem essa realidade. Você tem professores que já estão confortáveis com a sua prática metodológica. Imagina você convencer um professor que tem mais de 20 anos de casa e já tem esse conforto com a prática metodológica e ele precisa repensar isso aí. Acho que agora ele precisa trazer uma ação extensionista para dentro do componente curricular, a qual ele é responsável. Não é fácil. Então, as resistências sempre vão existir. Nós precisamos pensar nas estratégias para que esse processo que demanda tempo, demanda muito diálogo, uma aproximação constante com os nossos pais, para que ele não seja um processo travado, para que a gente consiga caminhar visando aí, cumprindo um plano de ação que, por exemplo, foi pensado no EFAT. Falando da curricularização, da extensão, a gente sempre inicia com a própria extensão, como o próprio Fábio já trouxe na sua fala de abertura, ele trouxe muito bem o conceito da extensão. A gente traz a extensão para, primeiro, dar uma alerta, isso a gente sempre dialoga internamente no EFPA, de que a extensão é um pilar formativo, claro, mas não é uma opção para o nosso aluno. A ideia da extensão não pode ser apenas uma opção. Olha, você tem essas ações extensionistas e você, enfim, vivencia, se envolve como opção. Não, a gente precisa pensar também em políticas, em estratégias que façam que o aluno passe efetivamente pela tríade de maneira indissociável, ou seja, o ensino, a pesquisa e a extensão sendo vivenciada de maneira mais orgânica dentro do dia a dia, do curso ao qual escolheram. Então, é isso que a gente busca. Então, a ideia do protagonismo do aluno, dessa imersão que o aluno precisa ter na sociedade, compartilhando conhecimento, tecnologia social, vivenciando empreendedorismo, enfim, tudo que está associado, perpassa, transversal à extensão ou à própria tríade, como eu já disse, eu acho que não pode ser uma opção para o nosso aluno, não. Precisa ser realmente uma realidade que ele deva vivenciar. E a ideia de você, antes de pensar na curricularização da extensão, de você ter uma preocupação com a própria institucionalização da extensão, é uma ideia salutar importante. Nós percebemos isso no IFPA. Quando nós iniciamos o processo de diálogo da curricularização da extensão, foi lá em 2017. E, neste mesmo ano, nasceu a nossa primeira política de extensão, que foi a política guarda-chuva, que dizia o que é extensão e como se faz extensão no IFPA. Então, imagina que existia uma crise de identidade muito grande na cabeça dos nossos servidores, dos nossos alunos, do que era extensão. Se visita técnica era extensão, se estágio era extensão, se prestação de serviço era extensão. Então, nós tínhamos opiniões diversas. E foi feito todo o trabalho que continua, que é um trabalho de institucionalizar a extensão, de mostrar como é que se faz a extensão no IFPA, até em função da rotatividade que temos de servidores e alunos. Então, esse trabalho continua, para que o processo da curricularização seja um processo mais tranquilo. Porque, senão, a gente corre o risco de pensar em práticas dentro do currículo, achando que são práticas extensionistas, mas não são. Então, é uma preocupação que vai depender também das políticas já aprovadas e dessa aproximação que precisa acontecer com servidores e alunos. No caso da curricularização, como eu disse, a nossa primeira política foi aprovada em 2017, a Resolução 3 de 97. Nós já temos esse tempo todo de vivência, de experimentação, de maturidade, e vimos a necessidade, no ano passado, de atualizar a nossa política, trazendo melhorias, trazendo um conceito de otimização do processo. Isso é importante, nós percebemos somente depois, que quanto você mais carrega o processo da curricularização, mais você dificulta o mesmo. Então, quando eu falo carregar o processo, é pensar em muitos instrumentos de controle, pensar em muitas etapas para que a curricularização aconteça. Então, nós vimos que foi necessário enxugar, otimizar, e a realidade dessa percepção está na Resolução 432, já é atualização. Então, agora nós estamos trabalhando em função dessa atualização, levando toda essa expertise aos MDEs, aos professores, enfim, aos que estão diretamente ligados à curricularização da extensão. Aqui eu trago um slide que apresenta alguns números da extensão, inventário de 2020 do IFK e por que eu faço isso. Eu acho que foi a reitora Rosana que já, na sua fala, trouxe a ideia de que já fazemos extensão. Então, apenas para evidenciar que isso é verdade, todas as instituições já fazem de maneira muito efetiva a extensão, seja a partir de programas e projetos e cursos, mas também através de ações relacionadas às comunidades ribeirinhas, rurais, aos nossos assentamentos, muitos produtos gerados, enfim, muitos elementos formativos sendo também propostos de maneiras transversais a essa formação que buscamos, é a internacionalização, como eu já disse, é o empreendedorismo, é a diversidade. Então, isso tudo já existe. O grande desafio agora é pensar em estratégias de como colocar isso dentro do currículo, de como viabilizar que isso aconteça. E no processo de sensibilização, de diálogo com as MDS, nós percebemos que se nós não trouxéssemos exemplos do que já fazemos, porque não basta apenas apresentar números, como no slide anterior. Nós temos que apresentar aquilo que fazemos. Ou seja, a extensão precisa ser visual. A gente precisa mostrar qual é o impacto social de cada projeto, o que aquele projeto melhorou na sociedade, como é que ele foi trabalhado, para mostrar que é possível, para mostrar que a extensão nos dá um leque de opções, que vai do desporto à psicultura, à música, à robótica, enfim, às questões agro. Então, nós vimos que seria necessário, nessa sensibilização, nesse diálogo, sair da generalização e trazer os exemplos. Porque é fato que, se nós não temos ferramentas, seja através das redes sociais, das nossas revistas, dos nossos momentos de diálogo com a nossa comunidade interna, e da quinta externa também, é fato que a gente não conhece tudo o que fazemos. É fato que um campus acaba não conhecendo o que o outro campus faz. E a gente precisa buscar essas práticas para poder diminuir isso. Então, é isso que estamos fazendo na UFPA. E o exemplo convence. Muito mais do que duas horas de palestra, ou muito mais do que qualquer outra prática, o exemplo convence. A resistência, ela existe, claro, mas quando a gente traz o exemplo para dizer, olha como é que é feito, seja num curso vizinho, no mesmo campus, e mostra como isso se deu e essa relação com a sociedade, como isso foi construído, a resistência começa a ser quebrada. Então, é uma boa prática que eu trago para vocês. Já foi dito que a resolução, a curricularização é uma meta do Plano Nacional de Educação, é a meta 12.7, que está preconizada na Resolução 07 de 2018 do Conselho Nacional de Educação. Esse é o escopo da obrigatoriedade. Ou seja, nós sabemos que é obrigatório. Nós sabemos que precisamos pensar no mínimo de 10% da carga horária dos nossos cursos superiores por meio de ações extincionistas. Ok. Mas não é o caminho que seguimos no UFPA. Porque quando a gente traz a obrigatoriedade, esse convencimento se torna mais difícil. A sensibilização se torna mais difícil. Então, a gente mostra, sim, que é obrigatório. Inclusive, traz a questão dos prazos. É importante evidenciar que nós tínhamos um prazo aqui até o final do ano passado, mas em função da pandemia, ele foi estendido até o final desse ano. Para que as instituições busquem aprovação da sua política interna, da atualização dos seus PPCs. Mas a motivação maior no âmbito do UFPA sempre é a oportunidade de melhoria. A gente não descarta, não esconde obrigatório, mas o foco maior, o ponto focal é essa oportunidade de melhoria. De ressignificar e efetivar a intencionalidade dos nossos PPCs. De trabalhar e de fortalecer o impacto na formação dos estudantes. Da conexão e reconexão social do UFPA na relação geológica com a sociedade. E de trazer a extensão de maneira mais orgânica, permanente e articulada com o ensino e a pesquisa. Então, trabalhamos nesse sentido. Agora, é claro que nós temos desafios. Esses desafios não são problemas. Entendam que são desafios. A própria institucionalização da extensão, como eu já disse, é um desafio constante. As pessoas precisam entender o que é e como se faz a extensão. A sensibilização da comunidade também. Já foi dito isso aqui. Trabalhar com pessoas talvez seja um maior desafio. A definição de um plano de ação. Ou seja, nós vimos lá atrás que, se nós não deixássemos claro para todo mundo quais eram as etapas que iriam seguir, quais eram as responsabilidades e os prazos, ficaria difícil caminhar. Então, nós estabelecemos um plano de ação com cinco fases, que eu vou apresentar mais à frente. Com responsabilidades, com prazos. E fomos seguindo esse plano. E é claro que a execução do plano se torna um desafio também. Porque todo o planejamento vem de passeio de mudança. E nós, ao longo desse plano de ação, vivenciamos, por exemplo, a elaboração de um novo PDI. Isso impactou na execução do plano. Nós tivemos uma pandemia. Ou seja, nós ainda não concluímos o nosso plano de ação. Estamos na última etapa, na quinta etapa. Então, a execução também se torna um desafio em função disso. Das variáveis incontroláveis que passam a existir. Outros desafios. A própria aprovação da política institucional passa a ser um desafio. Porque você precisa, através de uma construção coletiva, consolidar essas ideias todas. Pensando em estratégias possíveis para a instituição. Depois que a política é aprovada, você precisa buscar capacitar a sua comunidade em função da política. Para que aí sim a atualização dos PPCs aconteça. E a própria atualização também passa a ser um grande desafio. Porque você tem cursos diversos, em contextos diversos. E as pessoas com experiências diversas em relação à extensão. e nós vimos a necessidade, nesse momento, de estabelecer uma interface entre as prorretorias e a gestão do campus com os MDEVs. E essa interface foi justamente a criação de comissões locais em cada campus. E essas comissões locais sendo formadas por extensionistas e professores que entendam de currículo. Então, foram realmente escolhidos a dedo, digamos assim, para que, a partir dessa comissão, nós tivéssemos uma agenda contínua com os MDEVs, um acompanhamento em relação a essas reuniões. E essa atualização, ela fosse mais tranquila. Porque se você não cria essas camadas de debate, você acaba não criando ruídos na comunicação. Não é isso, mas a gente sabe da agenda das prorretorias, nós sabemos da agenda dos gestores dos campos. E nem sempre é possível ficar fazendo esse acompanhamento mais próximo. Então, essas comissões, elas conseguiram, de maneira muito eficiente, fazer esse trabalho, né? E minimizar muitos problemas que poderiam surgir a partir da ideia da atualização dos PPCs. Customizar o sistema que temos, aqui nós usamos o CIGA-A, também é um desafio. Nós ainda estamos vivenciando isso junto à DPI. Ou seja, o CIGA não foi desenvolvido pelo IFPA, foi adquirido da UFRN. E aí você precisa adaptar o módulo de extensão, adaptar o módulo de ensino à realidade que você pensou. Então, isso está sendo feito ainda, já conseguimos avançar bastante, mas não deixa de ser um desafio. E executar as primeiras experiências, por ser algo pioneiro, é algo que nós vamos agora rodar, enfim, vivenciar o novo currículo, não deixa de ser também um desafio. Aqui são objetivos que a gente coloca que também são evidências que trazemos para esse processo. Não apenas a garantia dos 10%, do impacto na formação e protagonismo dos nossos alunos. Já falei da interação dialógica, dessa dimensão dissociada. Aí eu trago aqui a questão da extensão como prática metodológica. Ou seja, vocês vão perceber mais à frente que a ideia de pensar na extensão dentro de um componente curricular não é a ideia de que a extensão é uma caixinha fechada. E para você colocar a extensão lá dentro, você tem que tirar algo do componente. Essa foi uma dúvida que muito surgiu no IFPA. Professores dizendo, mas como é que eu vou colocar a extensão dentro do meu componente curricular se eu já tenho um volume enorme de conteúdo, eu já nem consigo trabalhar pelo conteúdo com os alunos e ainda estão dizendo que eu preciso colocar a extensão aqui dentro. Então a ideia é ressignificar essa prática metodológica e a extensão entrar realmente sem que eu precise tirar algo. Mais à frente eu vou colocar isso para vocês. Potencializar o impacto social e acadêmico dos cursos. A questão da atuação transdisciplinar e interprofissional também. Além da extensão, como já disse, de forma orgânica, permanente e articular. O nosso plano de ação foi dividido em cinco etapas. Nós começamos com a sensibilização da comunidade. Fazendo intercâmbio com outras instituições que já estavam mais à frente do IFPA. A exemplo, o IF de Santa Catarina. Conseguimos na etapa dois aprovar a nossa primeira política lá em 2017. Depois da etapa três, com a política aprovada, nós fizemos ainda na etapa dois formações regionalizadas, a partir da política já institucionalizada. Então essas formações foram justamente para explicar essas estratégias pensadas dentro da política. E como tínhamos tempo em função do prazo estabelecido no Plano Nacional de Educação, nós resolvemos não mudar de imediato os PPCs. Nós propomos por seis meses fazer uma experimentação com os M10. Então vamos experimentar pelo menos uma experiência extensionista dentro dos cursos, claro, aderente à política, para ver se funciona. Se aquilo que foi pensado na política efetivamente vai funcionar ou não. E depois de experimentar, depois do feedback, nós vamos atualizar o PPC. Então nós conseguimos fazer isso e foi justamente na experimentação que nós recebemos o feedback de que o processo estava pesado, que precisávamos otimizar, diminuir os instrumentos de controle. E assim foi que nós chegamos na atualização no ano passado, na nossa resolução. Na etapa 4 atualizamos os PPCs e atualizamos a política. E agora estamos vivenciando a etapa 5, que é a divulgação dessas experiências. Aqui tem um detalhamento de cada etapa. Eu já fiz aí um apanhado geral sobre elas. Vocês vão perceber que aqui a etapa 1 ela tem, desde a criação da comissão, intercâmbio com as instituições, sensibilização da comunidade, reuniões e fóruns. E aí culmina na elaboração da minuta da política, lá em 2017, para que na etapa 2 começasse com a aprovação da política, com as formações que eu já disse, regionalizadas. E a etapa 3 é essa experimentação que eu já citei. E eu acho que agora não tem mais tempo para as instituições, mas se tivéssemos mais tempo, aquelas instituições que ainda não iniciaram a atualização dos seus PPCs, eu colocaria como uma boa prática. Experimentem antes de atualizar. Eu acho que isso é muito salutar. Traz resultados muito importantes. Mas agora eu vejo que é necessário já partir para a atualização mesmo. A etapa 4, nós temos aqui a atualização dos nossos PPCs e a revisão da política. Cabe ressaltar que a nossa política lá em 2017, ela já nasceu com um tempo pré-estabelecido. Ou seja, na própria política, no final dela, nós dissemos que essa política teria que ser revista com dois anos de existência. Em função da revisão da construção do nosso PDI, nós tivemos um tempo de paralisação desse plano. e por isso nós não conseguimos rever em dois anos. Acabou ficando para depois do PDI, mas já conseguimos atualizar. E agora é a etapa 5, que estamos vivendo neste momento, vivenciando neste momento. Nós já tivemos aí a aprovação da política. Estamos agora construindo um evento de socialização dessas experiências aqui no âmbito do IFPA, que já foram vivenciadas. Nós teremos a rede PEC, que é a reunião dos gestores da rede federal este ano aqui em Belém. Estamos pensando na possibilidade da apresentação dessas experiências na rede PEC. Pela primeira vez vai acontecer aqui na região norte. E a publicação de um livro vai ser a culminância de todo esse plano de ação, onde a ideia do livro é trazer esses relatos e experiências exitosas do IFPA. Na primeira resolução, e isso se apresenta também na atualização da mesma, ou seja, na 4.3.2, nós tivemos essas estratégias que foram pensadas. Como é que a extensão vem para dentro dos currículos? Nós estabelecemos três estratégias como opção, ou seja, o NDE pode fazer uso das três, ele pode fazer uso de duas ou de apenas uma, para depender de como é que isso é pensado dentro dos currículos. Do lado esquerdo, nós temos os componentes curriculares não específicos de extensão. E aí nós temos o que a gente chama de plano A, que são os componentes curriculares regulares. Por que o plano A? Porque nós entendemos que é a solução mais tranquila de ser pensada. Ou seja, nós já temos lá toda a matriz curricular dos cursos, e a ideia é que os NDE possam perceber nessa matriz onde a extensão pode se encaixar naquela ideia de prática metodológica. Ou seja, se eu tenho um componente curricular lá no primeiro semestre de 60 horas, eu não preciso necessariamente pensar nos 10% no mínimo nesse componente, porque os 10% é do curso todo. Então eu posso pensar em somente duas horas de extensão, em quatro horas de extensão, assim como eu posso pensar em oito, dez horas de extensão para esse componente. Isso pode variar. E como é que a extensão vai para dentro desse componente? Justamente naquela ideia da ressignificação das práticas metodológicas. E aí a gente traz diversos exemplos para os professores, para os NDE, para que eles possam repensar isso. Ou seja, eu vou trazer um para vocês. Digamos que um professor tem uma prática metodológica, uma prática avaliativa continuada. Então ele avalia o aluno de maneira continuada. A hora ele leva o aluno para a sala de aula e passa o trabalho, a hora vai para o laboratório para a prática, a hora tem o seminário. Então por que o professor não ressignifica um desses momentos, ou mais de um desses momentos de avaliação, que traz a ideia de uma ação extensionista para avaliar o aluno? Ao invés de ele pensar num seminário, por que ele não traz a extensão? Aí ele propõe uma ação extensionista, faz com que o aluno esteja na posição de protagonista daquela ação, faz a imersão do aluno e avalia o aluno ao longo da ação. Então nós sempre trazemos essas ideias. Ou seja, percebam que o professor não precisou retirar nada. Ele apenas ressignificou a sua prática. Isso pode se aplicar em uma determinada aula em que ele vai trazer uma parte do conteúdo. Ele pode pensar na culminância daquele componente curricular. Nós temos, por exemplo, o campus no FPA, que pensou em um determinado semestre numa culminância em que todas as disciplinas daquele semestre vão participar de uma amostra tecnológica e essa amostra tecnológica traz soluções para a comunidade. Eles trazem comunidade para dentro do campus e apresentam essas soluções. Enfim, então a ideia é ressignificar, não é retirar nada. E aí nós temos como segunda opção ou segunda estratégia o projeto integrador, que é muito vivenciado no FPA e eu vejo que na rede federal também. Então a ideia de você trazer vários componentes curriculares e trabalhar essa interdisciplinaridade. E do lado esquerdo nós temos os componentes curriculares específicos de extensão. Aqui a gente coloca como plano C na ideia de que provavelmente essa solução vai fazer com que a carga horária do curso ela seja estendida. Porque você já tem uma grade curricular. Essa grade curricular completa já estabelece uma carga horária que precisa estar aderente ao catálogo do MEC. Se eu proponho um novo componente curricular, eu posso estender essa carga horária. Então é uma preocupação que a gente sempre colocou para as minhas ideias. Porque se a gente estende para além do que está estabelecido no calendário, essa conta é quem paga o instituto. Mas enfim, ficou como estratégia. Algumas minhas ideias optaram. Fizeram arranjos, ajustes para não estender muito ou até nem estender. E a ideia das práticas curriculares em sociedade é pensar num novo componente curricular dentro de um ou mais semestres do curso. Sendo esses componentes executados por meio de projetos de extensão. Ou seja, não temos professores vinculados ao mesmo. Os alunos se matriculam nesse componente. Eles são avaliados por conceito. E naquele semestre, se há previsibilidade do componente ser ofertado, o próprio colegiado precisa pensar em projetos de extensão, ofertar esses projetos aos alunos para que eles possam se vincular aos projetos. E a participação deles no projeto faz com que eles convalidem essa carga horária em práticas curriculares em sociedade. Então essas são as três estratégias que o GFPA trabalha e vem funcionando. Então nós já temos hoje todos os nossos cursos aderentes a essas estratégias. Aqui é só uma ideia de matriz curricular. a adaptação que foi necessário fazer para apenas a criação de uma nova coluna. Essa coluna do meio aqui, carga horária de extensão. Então percebam que há uma flexibilização. Isso também é uma observação importante. A ideia de você não enrijecer esse pensar dos N10 e como o PPC vai ser atualizado é importante. Ou seja, a ideia da flexibilização em função do número de estratégias possíveis. E como isso pode ser colocado dentro dos PPCs, nós vimos que facilitou o trabalho do GFPA. Então, ah, eu preciso que todo componente curricular tenha carga horária de extensão? Não. Percebam que nesse curso, no primeiro semestre, quase todos têm. Mas vocês vão perceber em cursos de GFPA que no primeiro semestre nenhum componente curricular tem carga horária de extensão. Porque a opção do NDE pode estabelecer a partir do segundo, do terceiro semestre. Então, acaba que valia. Percebam que eu já tenho, no oitavo semestre desse curso, eu tenho carga horária de extensão também, mas não para todos os componentes. E eu posso, como eu disse, apresentar, além da extensão como prática metodológica, o projeto integrador, que aqui é uma segunda prática adotada. ou práticas curriculares em sociedade, que não foi a opção deste curso no campus Ananideu. Aqui é o plano de disciplina. A ideia de otimizar e de enxugar fez com que nós chegássemos nesse modelo de plano de disciplina. Nós tivemos um merge entre o plano de disciplina que tínhamos e o modelo de projeto de extensão. Então, a ideia da gente tentar facilitar que a proposição da ação aconteça e que isso seja automatizado, vá para dentro do CIGA-A e que haja já uma integração entre o módulo de ensino e o módulo de extensão. Tudo isso para evitar retrabalho, enfim. Então, nós seguimos com esse caminho. Como falei ainda, estamos customizando os módulos para essa realidade. Aqui é um módulo simples. Eu não vou explicar o modelo do plano de disciplina, mas percebam que basicamente você tem do lado esquerdo informações que já fazem parte das instruções enquanto a especificação de uma disciplina e do lado direito já é uma realidade que diz respeito à ação de extensão, aos projetos de extensão. E aí tem a conclusão desse modelo. Aqui são os cursos que já estão aderentes à realidade da nossa política. Então, 100% dos cursos de graduação da IFPA, um total de 60 cursos, já foram atualizados, já passaram por todo o rito, inclusive de avaliação da Proreitoria de Ensino. E aqui eu destaco o trabalho desenvolvido pela Proreitoria de Ensino, que foi um trabalho sempre muito articulado e muito cinético com a Proreitoria de Extensão. Isso facilitou o caminhar desse processo. Então, a professora Maria Lucilene falou aqui da IGNEWS, que é a nossa Proreitoria de Ensino. A IGNEWS e toda a sua equipe nunca apresentou nenhuma resistência quanto a esse processo e nessa fonte de articulação com os NDES. Então, eu vejo que o sucesso dessa atualização se deu muito, sim, em relação à Proreitoria de Ensino. E aqui eu trago a lista para vocês, porque nós percebemos uma outra possibilidade importante na rede federal, para além desse intercâmbio da forma, mas também é esse intercâmbio e essa aproximação dos NDES. Nós tivemos, há alguns meses, por exemplo, uma reunião de trabalho entre o NDE do curso de Engenharia de Alimentos aqui do IFPA Campus Castanhal, com o NDE do curso de Alimentos lá do IF do Rio Grande do Sul. Eles estavam com muita resistência lá. Então, nós pensamos nessa reunião de trabalho e, através da reunião, a ideia era justamente fazer o repasse de experiências, enfim, de como foi pensado aqui no IFPA, porque já tínhamos o PPC atualizado, lá pro NDE do Rio Grande do Sul, para que eles pudessem tentar encontrar caminhos possíveis. Isso funcionou muito bem. Então, aqui é para vocês terem a percepção de quais cursos o IFPA já tem com essa realidade da curricularização. E, por favor, se precisarem de algum PPC, podem solicitar que a gente caminhe para vocês. Eu já estou com o tempo aqui dos 40 minutos estourado. Eu até coloquei algumas experiências, mas como nós teremos outros participantes aqui, incluindo do IFPA, que vão trazer essas experiências, eu provavelmente, inclusive, sabendo que nós teremos experiências, por exemplo, de Itaituba e de Breves, poderia até ser repetitivo. Então, eu vou repassar essa apresentação para vocês, mas fica aqui. São quatro experiências que envolvem tanto projetos integradores, aqui com algumas imagens, como também a extensão como prática metodológica. Aqui nós temos a experiência do curso de licenciatura e educação do campo em campos breves. Aqui, olha, a disciplina química orgânica no campo de Castanhal, do curso de Minharia de Alimentos que eu acabei de citar. Então, não vou me ater a essas experiências, porque isso será apresentado posteriormente para vocês. Então, já sigo para o final. Eu sei que a gente já tem um tempo para as perguntas. Eu agradeço pelo tempo e pela atenção e eu fico à disposição. Tá, pessoal? Muito obrigado. Obrigada, professor Fabrício. Olhando aqui no YouTube, nós tivemos alguns comentários, né? A Sida Araújo, ela falou sobre que é interessante esse processo de experimentação, a antidefetivação da implementação da corrupção da extensão. O professor Wilson, ele fala, né, que no campus dele, do IFAC, todos têm bastante experiência em extensão, mas ainda têm dificuldades em entender como realizar a construção desse PPC, de como curricularizar a extensão dentro dos PPCs dos cursos. No campus Rio Branco, a professora Josina, ela fala que a licenciatura em ciências biológicas, ela, ele tem grande potencial em relação às significativas de atividade de extensão, assim como outros, e ela pergunta se os PPCs do IFPA estão atualizados no site da instituição para consulta. perguntar a gente para você. É, nós não estamos, uns 60 cursos não estão atualizados lá. Então, nós temos aqui um repositório do Drive, então, qualquer solicitação, por favor, é só encaminhar, que a gente pode repassar para vocês. A ideia é que a gente, tão logo seja possível, junto com a Ascom, faça essa atualização no site. alguns você consegue encontrar, mas não nos 60 cursos. Bom, não temos mais perguntas, apenas mais alguns comentários. Vamos dar prosseguimento, então, à programação. Obrigada, professor Fabrício. Muito importante a sua palestra, né, acho que foi esclarecedora para todos os servidores do IFAC, que estamos iniciando esse processo de alteração do PPC, de implementação da regularização da extensão, e para todos os outros da rede federal. Nós agradecemos a sua participação e a parceria. Obrigado. Obrigado. Solitamente pedindo. Agradeço a oportunidade mais uma vez. O IFAC está sempre à disposição para ajudar. O Fábio em seu nome. Agradecer aí pelo convite. Que possamos induzir que mais momentos como esses, não apenas no contexto da curricularização, mas que tantas outras ações que podemos construir juntos. Que possamos promover e estar juntos novamente. Um bom evento, continuidade de evento a todos. Obrigada. Agora iniciaremos os relatos de experiência da curricularização da extensão nos institutos federais. Ao final das quatro primeiras palestras, nós, se houverem perguntas, nós transmitiremos aos palestrantes e eles responderão ao final das suas quatro palestras, em conjunto. Então, convido primeiramente para conferir o palestro relato de experiência da curricularização da extensão no curso Licenciatura em Química do campus de Paraná do IFRO. O coordenador do curso, o professor Luiz Américo Vale. Professor Luiz Américo, fica à vontade. Provavelmente, o professor Luiz deve ter ocorrido alguma queda de internet, lá onde ele está. Obrigada. 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 Para passar adiante aqui para o próximo palestrante, a professora Jane. Eu convido, então, para conferir a palestra o relato de experiência da curricularização da extensão no curso superior em Administração do campus Pato de Minas, do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Ela aqui representa a coordenadora de curso, Léia Torres de Grito, e para conferir a palestra vocês ficam com a professora Jane Paula Silveira Soares do Nascimento. Com vontade, professora. Olá a todos, sou Jane, professora do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Sou professora da área de gestão e atualmente eu estou na instituição como coordenadora de extensão. Realizando a minha audiodescrição, sou morena, tenho cabelos e olhos castanhos, meu cabelo é longo, estou vestida com uma blusa rosê, um casaco na cor lilás, e estou no meu escritório, né, ao fundo temos uma cortina, e à minha direita tenho uma prateleira de livros. Vou pedir licença para iniciar a apresentação aqui dos slides. Compartilho com vocês um pouco da nossa experiência aqui no Instituto Federal do Triângulo Mineiro, campus Pato de Minas. Nós temos, né, primeiramente essa preocupação com relação, né, como ocorre essa curricularização da extensão. Então, de acordo, né, com a regulamentação, como se deu a implementação disso na nossa instituição e quais foram os resultados e os desafios alcançados, né, durante esse período. Toda movimentação, né, ela iniciou por meio da resolução do Conselho Nacional, a resolução 7 do Conselho Nacional de Educação, né, que de acordo com o artigo 3º da referida resolução, a extensão da educação superior brasileira, ela é a atividade, né, que se integra à matriz curricular e à organização da pesquisa, né, construído-se um processo interdisciplinar, político, educacional, cultural, científico, tecnológico, que promove a interação transformadora, né, entre as instituições de ensino superior e os outros setores da sociedade, né, por meio da produção e da aplicação do conhecimento em articulação permanente com o ensino e a pesquisa. E no âmbito da nossa instituição, né, iniciou essa movimentação para que fosse realmente, né, feito essa curricularização, então, foi elaborado um regulamento, posteriormente aprovado, né, pelo CONSUP, que é a resolução 53 de 20 de agosto de 2020, né, que regulamenta, então, essa curricularização nos cursos de graduação aqui no IFTM. Tratando especificamente, né, do nosso campus, Patos de Minas, nós temos atualmente o curso superior em administração, eu estou como coordenadora de extensão na instituição, e tratando especificamente sobre o curso, né, o curso, ele tem uma carga horária total de 3 mil horas, e conforme a resolução, né, tem essa preocupação de que 10% da carga horária total do curso seja de extensão. Então, na elaboração do PPC, que ocorreu no segundo semestre de 2019, já houve, então, essa preocupação de adequar, né, a essa necessidade, então, já foram, já foi colocada essas 300 horas como atividade de extensão. Poderíamos colocar, né, de duas formas, assim como foi apresentado anteriormente, tanto como uma unidade, dentro de uma unidade curricular não específica de extensão, ou como unidade curricular específica de extensão. No nosso caso, aqui na instituição, optamos para que fosse como uma unidade específica de extensão, né, então, iniciando, né, do terceiro ao oitavo período do curso, né, então, integralizando aí seis semestres, cada semestre, 50 horas dedicadas para essa atividade de extensão, né, como uma unidade específica. Então, tem a professora, que é responsável pela disciplina, que trabalha, primeiramente, uma parte teórica, né, explicando o que é a extensão, né, para que os alunos compreendam exatamente o que é, qual a importância, quais são os princípios, os objetivos da extensão, quais são as diretrizes e quais as linhas de extensão em que podem atuar. Também, na disciplina, é trabalhado sobre as modalidades que existem da extensão, né, como programas, então, o que são programas, o que são projetos, cursos e oficinas, eventos, prestação de serviços, né, então, há essa discussão sobre, né, essas atividades que podem serem realizadas e, de acordo com, né, a realidade de cada um, a melhor forma de aplicar. E a realização, né, quanto a dessas atividades, pode ocorrer por meio, então, né, de alguma dessas modalidades, atualmente tem sido por meio de projetos, a modalidade escolhida, então, é trabalhada como é a estrutura dos projetos, né, da instituição e, posteriormente, a realização dessas atividades, né, a parte prática mesmo da realização alinhada com a demanda da sociedade. Então, é um processo muito rico, né, de troca de experiência dos professores, com os alunos, com a comunidade externa, alinhando, né, essas demandas e permitindo uma grande troca de conhecimento, que é o mais importante. E compartilho aqui com vocês um exemplo de um dos projetos que, né, foram realizados dentro, né, da extensão. Apesar da gente, né, vir com toda essa discussão, né, dos desafios que nós temos em relação à implantação da curricularização da extensão, né, existem diversas ações de extensão que já são realizadas dentro da instituição. Então, no caso da nossa instituição, né, que estamos já há oito anos, né, com atividades aqui na cidade, diversas ações de extensão já foram implementadas, realizadas, gerando diversos benefícios, né, inclusive durante o período, né, de pandemia, de ensino remoto, as ações de extensão, elas não pararam. E durante, né, o período da pandemia, é claro que o desafio foi um pouco maior, né, para que essas ações acontecessem. Então, no caso específico do curso superior em administração, conforme abordei no início, né, o curso, ele iniciou em 2020, e conforme estava previsto no PPC, no projeto pedagógico do curso, as ações de extensão, né, a disciplina, atividades de extensão, inicia-se, né, no terceiro período do curso. Então, em 2021, já iniciou-se, né, essa implantação efetiva da curricularização. Então, nós tivemos no primeiro semestre de 2021, cinco projetos que aconteceram, vou só voltar aqui um pouquinho, né, quanto à questão da estrutura, foram cinco projetos que aconteceram, então, inicialmente, eles tiveram uma compreensão dessa parte teórica, e depois, a realização dos projetos, né, as equipes, elas foram divididas, e de acordo com as afinidades, né, foram desenvolvendo, por meio de um processo, né, de análise de demanda da sociedade, alinhados, né, às diretrizes, os projetos que poderiam serem desenvolvidos, né, no segundo semestre, alguns projetos tiveram continuidade, outros já iniciaram, e nós tivemos, né, como exemplo aqui, o IF Empriente. Esse projeto que eu trouxe como exemplo aqui para vocês, né, ele é um projeto que fez parte do programa IF Mais Empreendedor, né, iniciado pelo IF Sul de Minas, então, é um programa que integrou, né, toda a rede federal dos institutos, um projeto, um programa muito interessante que, né, teve como principal objetivo a realização, né, de prestação de consultorias, de orientação aos micro e pequenos empreendedores. No caso específico do nosso projeto, que foi o IF Empriente, os nossos alunos, né, eles tiveram um papel de realmente protagonista durante todo esse processo, né, então, no qual foram selecionados alguns empreendedores, para que recebessem essa consultoria, recebessem, né, toda essa orientação de gestão, né, dos empreendimentos, e foram de diversos segmentos, e, então, os alunos, eles tiveram uma atuação, tanto na fase de realização de um diagnóstico organizacional dessas empresas, posteriormente, né, fazendo, né, fazendo uma análise desse diagnóstico, né, fazendo um plano de ação direcionado para cada uma das empresas atendidas, e depois, né, desse processo que foi realizado, tanto do diagnóstico, depois do plano de ação, deu-se início, né, a fase de implementação dessas melhorias, dessas ações, junto aos empreendedores. Então, no início, uma fase do projeto, né, a primeira fase, ela foi de forma remota, porque estávamos, né, ainda em um período, né, do pico da pandemia, ensino remoto, e depois, já, a segunda fase do projeto, já aconteceu de forma presencial. Então, nós tivemos um diagnóstico, estabelecimento do plano de ação, foram realizadas ações, né, como palestras, oficinas direcionadas para demanda, né, de cada um desses empreendedores, e depois, né, realizado um processo de análise, de comparação, de como essas empresas estavam no início, né, e de como elas chegaram ao final do nosso projeto. Então, foi um projeto que promoveu uma grande troca e interação, né, entre o corpo docente, os alunos, né, os discentes, como protagonistas mesmo desse processo, e da comunidade externa, né, desses empreendedores, que demandaram, né, orientação em relação à gestão, em relação ao marketing, finanças, gestão de pessoas, né, diversos temas que envolvem a gestão dos empreendimentos, né, e com isso, os alunos puderam aplicar, né, um pouco da sua experiência, né, no curso. Esse foi um exemplo que eu trouxe para vocês, né, conforme eu relatei anteriormente, nós tivemos vários outros projetos, mas em decorrência, né, do nosso tempo, para compartilhar essas experiências, não seria suficiente, né, para a gente abordar todas essas experiências. Então, ressaltei, né, esse projeto, mas nós tivemos várias outras experiências interessantes de extensão, né, dentro da instituição. E, claro, né, que como todo processo novo gera, né, alguns desafios, nós tivemos também, o primeiro deles é em relação, né, ao ensino remoto. Como a implementação, ela ocorreu em 2021, né, então estávamos no período da pandemia, ensino remoto. Então, é, conforme eu expliquei, nós tivemos uma parte, né, do projeto ocorrendo de forma remota, e depois, né, a segunda etapa, que ocorreu de forma presencial. Tivemos, né, várias ações de outros projetos que contou com auxílio, né, de várias ferramentas, né, como o YouTube, Instagram, né, o WhatsApp, que auxiliaram bastante nesse processo. Um outro fator, né, é em relação à disponibilidade dos alunos para realização dos projetos. Isso em decorrência, né, porque o nosso curso, ele ocorre no período noturno, Então, nós temos, é, os alunos, né, um perfil de alunos que trabalham durante o dia, e isso acaba, né, afetando também na questão da disponibilidade dos alunos para a realização dos projetos. Então, como nós temos a disciplina, a disciplina, ela dá todo um apoio, né, para que os alunos tenham orientações quanto à realização dos projetos, né, momentos específicos para a realização de algumas ações, e também fora, né, desse horário. A carga horária do curso, né, de administração, porque é uma carga horária em que tem-se, né, a distribuição ao longo da semana de segunda a sexta, das 19h às 22h30, Então, foi, né, colocado a disciplina de atividades de extensão, né, e um horário que pudesse ser encaixado, né, das 18h às 19h. Então, foi, né, um dos fatores, né, um dos desafios para que fosse possível, né, a participação dos alunos. Enquanto, até mesmo, né, o registro dessas ações, né, junto à secretaria, e na extensão, né, conforme os regulamentos que já regem, né, dentro da instituição. E os grandes benefícios, né, que a gente percebe com todo esse processo da curricularização da extensão, é que, de fato, a gente percebe acontecer, né, aqui, a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, a gente percebe esse processo, né, de troca de conhecimento, de busca de novos conhecimentos, né, de realização de uma pesquisa, de adequação, né, da necessidade, da demanda da sociedade, geração de novos conhecimentos para o público discente, essa troca com os docentes, e, de fato, a extensão acontecendo, né, a busca dessas soluções para a comunidade. Então, a gente percebe que traz benefícios para a instituição, porque ocorre, de fato, então, essa indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, para a sociedade, né, os benefícios por meio da solução de problemas, né, buscando alinhar essas demandas que realmente existem, procurando solucionar, e para os estudantes, né, ocorrendo o protagonismo estudantil. Então, isso, né, proporciona a eles um crescimento pessoal, profissional, e com que eles desenvolvam, né, várias habilidades, como trabalhar em equipe, ter, né, liderança, criatividade, inovação, resolver conflitos, né, resolver soluções, resolver problemas. Então, isso, né, proporciona aos estudantes, né, vários benefícios, e ocasiona, né, nesse crescimento pessoal e profissional. Então, a gente percebe esses benefícios que ocorrem com a curricularização da extensão. Então, agradeço a todos, meu agradecimento especial, né, pelo convite, em palestrar para vocês. Obrigada. Deixo aqui o meu contato, janesilveira, arrobaiftm.edu.br, e o e-mail da extensão, extensão.ptm, arrobaiftm.edu.br. Obrigada. Obrigada, Jane, pela sua apresentação. Eu vou pedir licença ao Assis e ao professor Luiz, que estavam programados para os próximos, a professora Luciane, ela, devido ter atrasado um pouquinho a programação, ela tem aula em seguida, então, vou antecipar a fala dela, a apresentação dela. Então, com isso, nós convidamos aqui a realizar a palestra, o relato de experiência da curricularização da extensão, no curso superior de tecnologia em gestão do agronegócio, do campus Lages, do Instituto Federal de Santa Catarina, a coordenadora do curso, a professora Luciane Costa de Oliveira. Olá, boa tarde a todos. Aqui no sul já é boa noite, né, já está escuro, estamos no meio aqui de uma tempestade tropical chamada Iaccan, né, que está para chegar a qualquer momento, e até peço desculpas, tá, se der qualquer problema de transmissão, a gente está com conexão bem estável, em função do mau tempo, né, e antes de começar, então, vou fazer minha autodescrição. Eu sou de estatura baixa, não sou mediana, tenho 1,60m, cabelos pretos, olhos castanhos, estou falando aqui da minha sala, da cidade de Lages, interior de Santa Catarina, Serra Catarinense. A minha sala tem um fundo branco e eu estou usando um óculos preto e uma roupa preta também, tá. Eu dou boa tarde a todos que estão ouvindo, né, aqui, essa oportunidade da diretoria de extensão do IFAC, né, e agradecer também pela lembrança do meu nome, e agradecer também porque é uma forma de reconhecimento, de esforço, porque é muito difícil, né, eu acho que tudo isso que a gente está discutindo aqui, todos nós temos uma teoria e uma prática, né, existe o que está escrito nos nossos PPCs de curso e a realidade do que a gente consegue realmente fazer na vida real, com o nosso cotidiano, com os nossos professores, com a nossa sociedade e com o nosso entorno. Então, ficou para mim, né, falar um pouquinho da história do meu curso. O nosso curso é um superior em tecnologia, então ele tem três anos de duração. Ele iniciou a primeira turma em 2019, ou seja, um ano depois que foi implementada, então, a obrigatoriedade da curricularização da extensão nos cursos superiores. Então, durante a escrita dele, a aprovação nos conselhos, como deve ter acontecido para muitos, eu escutei na frase, na fala da Jane, muitas coisas que refletem também aqui para nós, né. Muitos gestores ainda se estavam na incerteza de como fazer, e muitas coisas realmente ficaram muito teóricas, e agora avançado já esses três, quatro anos, já tem bastante coisa que pode ser modificado, mas uma coisa gostaria de dizer que fica, e eu tenho certeza que estamos entre extensionistas aqui, é muito forte. Essa obrigatoriedade dessa unidade curricular, ela faz com que as pessoas parem em algum determinado momento do seu curso, para obrigatoriamente prestar atenção na extensão, que até então, uma opinião particular minha, passava sempre nos bastidores do ensino e da pesquisa, como algo que, ah, era importante, mas não tinha essa ênfase, essa necessidade que existe de se relacionar com a comunidade externa. Ou seja, para que o Instituto Federal está no local que ele está? Ele não tem que cumprir uma missão, ele não tem responsabilidades com o seu entorno, ou ele foi simplesmente criado para ser mais um espaço de estudo gratuito dentro de uma cidade de interior, como é o caso aqui de Lares. Nós somos aqui numa região bastante, de IDH bastante baixo, mesmo estando em Santa Catarina, com vários desafios, e se a gente não tiver esse olhar mínimo para fora da nossa instituição, de nada adiante ter a melhor pesquisa do mundo, ter os professores com as melhores titulações do mundo, se a comunidade externa não pode se apropriar do que é feito aqui dentro. ou as pessoas têm que esperar a boa vontade dos nossos alunos se formarem e olharem para elas, porque muitas vezes se formam, são contratados em alguns postos de trabalho que seguem sendo um pouco umbigo-cêntricos e não se relacionam com a comunidade externa, né. Então, essa é, para mim, a frase que inicia a minha apresentação, eu não trouxe slides, eu gostaria só de trocar realmente essa informação. O nosso curso, por ter três anos, ele tem 2.240 horas, ele está dividido em seis semestres, né, tem uma entrada anual. Dessas 2.240, 10% é extensão. Então, 240 horas, né, a gente tem por obrigatoriedade. Qual foi a nossa estratégia aqui no Instituto? Que eu vi já nas outras falas, é diferente de um local para o outro. É diferente de Pato de Minas, ali, nós temos seis unidades curriculares, que nos acompanham desde que o aluno põe o pé na instituição, até o dia que ele sai do Instituto Federal. Então, são seis disciplinas de 40 horas durante todos os semestres. Tem pontos positivos, pontos negativos. Primeiro, eu vou explicar como acontece, vou dizer o que que deu certo, e o que que a gente gostaria de mudar, aqui na nossa próxima reformulação de PPC, né. Então, nós temos sempre em sala de aula, dois professores. Sempre são dois professores. Um da área, como é gestão do agronegócio, então, é um professor da área da gestão, e um agrônomo, geralmente, para vir a parte do agro. Então, esses professores sempre trabalham no conjunto. Nosso curso, ele foi construído baseado em cadeias produtivas. E não existe uma disciplina de fruticultura, de trigo, de uva, enfim. Existe a cadeia produtiva de grãos, a cadeia produtiva de frutas, para que o pessoal da gestão possa realmente se integrar com o pessoal da agronomia. Em função disso, os alunos, ao longo, né, de cada semestre, eles vão assumindo uma responsabilidade maior nos eventos e nas atividades que são escolhidas nos projetos, e um protagonismo maior também. Então, eles iniciam atividade de extensão com visitas técnicas e apresentação de um relatório, e lá, na atividade de extensão 5 e 6, eles já estão realizando projetos, já estão executando projetos dentro dos locais que eles escolheram fazer atividade de extensão, realizam eventos que a gente recebe, então, o público externo aqui, com palestrantes, agora, isso foi o lado, se é que existe um lado bom da pandemia, mas, essa obrigatoriedade do isolamento, nós ganhamos o mundo através das telas, eu jamais poderia estar no Acre, talvez, nesse momento, né, e estou aqui com todos vocês, nem vocês jamais, talvez, pudessem estar aqui, né, jamais é muito forte, mas é custoso, é longe, é caro, né, num país que vive tantos, tantos cortes, né, então, a gente tem esse aumento gradativo, né, de protagonismo, e um aumento gradativo de responsabilidade também por parte dos alunos. Assim como a colega Jane também, os projetos, né, eles são apresentados aos alunos, que podem propor, contra propor, aceitar, adaptar, né, mas essa dupla de professores olha, né, o andar da carruagem dos semestres anteriores e adapta, então, um projeto para ser executado, tá? O que que já deu certo, né, nesses três anos, estamos formando a primeira turma agora, né, o que que deu certo? Primeiro lugar, o IFSC ganhou uma visibilidade muito grande com a curricularização da extensão, porque, diferente da pesquisa, que às vezes é mais pontual ou atende somente a pesquisa aplicada, né, ela, ela acaba atendendo uma necessidade mais específica, as atividades de extensão, elas buscam uma solução coletiva de determinados problemas. Nunca é só o Instituto Federal que propõe uma atividade, uma solução. Ele consulta o seu público-alvo, a sua comunidade externa, e juntos chegam a uma solução. Então, chegamos no anonimato, onde as pessoas pegavam um táxi, aqui em Lages, e dizem assim, eu quero ir para o Instituto Federal. Ninguém sabia onde era o Instituto Federal. A gente brincava, ainda que levavam a gente, daí o nosso diretor dizia assim, experimente de falar isso e deixar no imaginário do Uber, do taxista, para ver onde que eles levam vocês. Muito claro, ninguém arriscou, né, mas era muito estranho, aonde as pessoas queriam, porque não havia um conhecimento. E as atividades de extensão, elas permitem isso, porque o aluno, às vezes, é o filho que trabalha na empresa, tal, é o pai dele que está lá, que recebeu o projeto, e o filho estuda aqui, fica sabendo, manda mais gente da família, e assim por diante, a gente começa a fechar uma cadeia, né, de visibilidade para uma sociedade, que eu acho que esse é o papel do Instituto. Veio a pandemia, nós tivemos um ano, tá? Diferente da Jane, que já entrou, né, com a atividade de extensão no meio da pandemia, nós não, nós tivemos um ano de test drive, muito bom, né, de fazer isso no presencial, realmente fez bastante diferença, e foi um baque para a gente quando chegou a pandemia, como foi para todos, mas, gente, a capacidade do ser humano de se reinventar é belíssima, e dessa juventude, né, que a gente tem por perto, mais ainda. Eles fizeram webinars, eles fizeram palestras online, eles realizaram vários Padlets, que é um aplicativo do Google, que cria um blog virtual, então, eles escolheram alguns produtores, eles desenvolveram tecnologias, e trocam informações com esses produtores até hoje, né, então, foi muito, muito rico, tá? E tem dado muito certo. O que que nós gostaríamos de mudar, para encerrar a minha fala agora, a respeito de um futuro para a curricularização da extensão dentro do nosso curso, dentro da nossa realidade aqui? Quando a gente escreveu o projeto, né, então, não foi permitido, na época, que a gente validasse cargas horárias externas ao instituto. Por exemplo, o aluno participou de um projeto de extensão, eu não poderia pegar aquela carga horária daquele projeto de extensão que ele participou em outro local, e validar dentro da curricularização da extensão. Se o aluno participasse de um evento fora, ele foi numa palestra, num dia de campo, etc. Ele não poderia chegar com o certificado dele aqui, e ganhar a carga horária para validar essa, essa unidade de curricularização da extensão, né, de atividade de extensão. E, na nossa opinião, isso foi uma, um atraso um pouco, porque desestimulou, né, os alunos irem conhecer outras realidades, se relacionar com outras pessoas. Então, o que que a gente espera agora, né, que uma porcentagem de cada unidade curricular, de atividade de extensão, possa ser validada. Então, lá, de 100%, o aluno pode validar 30% da carga horária, participando em eventos externamente. Outra coisa, a gente não vai ficar com seis atividades de extensão. A gente acredita que, quando os alunos chegam, é uma experiência bacana, mas ainda é pouco produtiva, porque eles ainda estão se adaptando à cidade, ao curso, muitos é a primeira vez que estão saindo de casa, estão mais preocupados em aprender a fazer o almoço deles, do que entender o curso em si. Então, falta um pouco de maturidade. A gente pensou que, talvez, nos semestres pares, né, no dois, no quatro e no seis, ou no dois, três e quatro, algum tomo parecido com o que a Jane tem também, seja mais frutífero, pela maturidade dos alunos, por eles já terem se acostumado aqui. Acredito que eles sejam mais incisivos, né, nas ações, mais corajosos e consigam fazer mais diferença em relação a isso. Aí, a ideia também é a gente mudar isso. E também, para encerrar, na nossa próxima reformulação de PPC, é aproveitar o que a pandemia nos ensinou, porque acredito que não só eu, mas todos vocês tiveram que se capacitar em mídias, né, em como colocar suas aulas online, como se comunicar com alunos, vimos todos os tipos de realidade, imagina aí no Acre, que tem comunidades bem remotas, às vezes, né, mais longe, a densidade demográfica é menor, como é que é sinal de internet para esses alunos, para chegar, para assistir uma aula, né. Então, tudo isso agora, nos faz poder ter uma atividade de extensão, que possa ter tantos por cento dela validada externamente pelo aluno, tanto por cento dela possa ser em EAD ou AMP, como a gente chama também, né, que tem um conteúdo já gravado que o aluno possa fazer, e uma parte prática e uma parte teórica. Então, a gente teria quatro maneiras de entrar com extensão dentro da mesma unidade curricular, você pode validar, uma parte você assiste à distância, outra parte é externa, realmente executando o teu trabalho, e a outra é assistindo, né, e se relacionando aqui professor-aluno. Então, é isso que a gente pretende fazer, isso deve acontecer para 2023, 2024, né, a gente vai se reunir no NDE agora para fazer o primeiro fechamento, tendo em vista que a turma está saindo agora, e sim, vamos sentar e fazer essas propostas e ouvir outras pessoas. Então, tudo que eu ouvi aqui é muito rico, né, e vai me ajudar também como coordenadora aos meus colegas para tomarmos a mesma decisão, quando a gente pensa assim, ah, vamos fazer dessa maneira, ah, mas eu escutei uma professora lá de determinado instituto que fez assim e teve este problema, né, eu acho que esses momentos eles nos fazem trocar informações que nos economiza tempo, né, e às vezes muitos erros. E se der tudo certo, daqui a um tempo eu volto aqui e conto que era assim, né, que tinha dado tudo certo ou não, já está tudo errado, nós vamos continuar como era antes, vamos voltar, enfim, né, e essa mutação e essa constante possibilidade de mudança que é o grande, grande riqueza, né, que a gente tem de trabalhar com educação. Eu agradeço muito, tá, a oportunidade, o convite, né, em nome do Instituto Federal aqui de Santa Catarina, desejo que a gente, mais do que nunca, né, cheguemos a todos os cantos desse país e realmente possamos servir para realmente, para quem realmente precisa, e que o nosso trabalho, o nosso salário, o nosso tempo e a nossa melhor formação esteja à disposição das pessoas que não tiveram a mesma boa sorte que nós todos tivemos de estar aqui. Tá bom? Muito obrigada, professora. Obrigada, professora Luciane, nós do Instituto Federal do Agri e todos que estão assistindo da Rede Federal, que agradecemos a senhora compartilhar todas as experiências, né, sejam elas positivas, as dificuldades, né, todas estamos aprendendo e é muito importante ouvirmos esses relatos de experiências já consolidadas. Obrigada, professora. Eu convido, então, agora para proferir a palestra, o relato de experiência da curricularização da extensão no curso Licenciatura em Química do Campus de Paraná do Instituto Federal de Rondônia, o coordenador do curso, o professor Luiz Américo Vale. Professor Luiz Américo. Boa tarde a todos. Confirma se está ouvindo o meu áudio? Se o meu áudio está bom? Tá ok, obrigado. Eu agradeço muito o convite para palestrar nesse evento. Eu acho esse evento extremamente importante para a formação do processo de curricularização da extensão nos institutos e também nas universidades. Eu adoraria muito que aqui no Instituto Federal de Rondônia nós tivéssemos tido um evento semelhante a esse quando nós iniciamos a curricularização da extensão. Porque nós iniciamos a curricularização da extensão no curso de licenciatura em química aqui em Giparaná ainda no ano de 2017. Para uma pequena contextualização, Giparaná é uma cidade a cerca de 350 quilômetros da capital do estado de Rondônia, Porto Velho. Ela é uma cidade mais central, ela fica a meia distância da maioria dos outros municípios aqui do estado e é uma cidade com cerca de a segunda maior cidade do estado com cerca de 130 mil habitantes. O curso de licenciatura em química existe há 10, há pouco mais de 12 anos, desde 2010. O campus aqui começou a operar em 2008 e o curso de licenciatura em química começou em 2010. em 2017 iniciou um novo PPC, o segundo PPC do curso e nesse PPC havia a previsão da curricularização da extensão. Eu como coordenador estava ingressando no curso como coordenador, então eu peguei bem o início do processo, só que eu não peguei o processo da discussão do PPC. A discussão do PPC ocorreu em 2015, e quando chegou em 2017 a maioria dos professores que estavam envolvidos nessa reformação do PPC ou tinham se transferidos para outras instituições ou tinham se transferidos para outros campos aqui do IFRO ou estavam afastados para mestrado e doutorado, de modo que tinha poucos professores que estavam envolvidos desde o início da discussão. Então, como chegou em 2017 o nosso PPC entrou em vigor em fevereiro e nós precisávamos decidir como implementaríamos a curricularização da extensão aqui no nosso curso. Ocorre que estava muito vago ainda o que era a curricularização da extensão, tanto em termos de termos legais, também como em termos de prática de curricularização mesmo da extensão. nós havíamos poucos exemplos, então nós começamos meio que no escuro, então nós tivemos que desenvolver a prática enquanto nós aprendíamos o que era essa prática. Então, várias perguntas surgiram. Então, o que seria a curricularização da extensão, como ela deveria ser feita e qual seria o papel do acadêmico neste processo. nós discutimos bastante no nosso NDE, no nosso colegiado de curso, com a Pró-Reitoria de Ensino e chegamos a algumas definições de como nós poderíamos fazer isso. Nós decidimos desenvolver a curricularização na forma de projetos integradores, que aqui no campus nós chamamos de IPX, projetos integradores e extensão, sempre associados ao ensino, à pesquisa e à extensão. No primeiro semestre, os alunos, eles têm contato com a metodologia científica, uma disciplina de metodologia científica, e a disciplina de metodologia de projetos integradores e extensão. Essas duas disciplinas são ministradas pelo mesmo docente e, na primeira, o aluno aprende sobre pesquisa e sobre projeto e, na segunda, ele formaliza um projeto de extensão. Então, o aluno já começa, já no primeiro semestre, a ter o contato com a extensão, por enquanto, apenas na forma de projeto. Uma outra definição foi que nós deveríamos propiciar a autonomia do acadêmico, então, nós valorizamos que o acadêmico proponha projetos, proponha ideias, não necessariamente essas propostas vão se tornar um projeto, vão entrar na curricularização, mas essa é sempre a proposta. também nós favorecemos o protagonismo do estudante, isso é, que o aluno seja a principal pessoa na hora de desenvolver, aplicar efetivamente o projeto de extensão. Isso também acaba favorecendo o surgimento de lideranças dentro do corpo estudantil. E nós também definimos que, como se trata de um curso de licenciatura, o desenvolvimento dos projetos deveriam ocorrer preferencialmente em ambiente escolar. Nós não obrigamos, não é obrigatório que a extensão seja feita em ambiente escolar, mas nós favorecemos bastante isso. Nós temos aqui, envolvidos no nosso PIEX, os projetos integradores de extensão, o departamento de extensão, que é responsável pela emissão de um edital e onde é gerenciada a extensão. Nós temos uma coordenação do PIEX, que é uma professora do curso, que desenvolve essas atividades. A coordenação de curso sempre está envolvida na proposta de melhorias e também no acompanhamento das atividades. Os docentes da disciplina de metodologia científica e MPX estão fortemente envolvidos, especialmente nos primeiros semestres. e também... Professor Luiz, desculpa interromper, não sei se o senhor está passando os slides, mas não está passando aqui. Eu estou, sim, passando os slides, caramba. Obrigada. Opa. Só um instante. Vou tentar fechar aqui. Tranquilo. Problemas que nessa era digital nas enfrentadas. confirma para mim se está visualizando. Sim. Eu vou tentar colocar em tela cheia agora, confirma para mim se ela continua. Agora. Continua travado no primeiro slide. está passando agora? Não. Ai, caramba. Bom, para não atrasar muito, eu sei que já está atrasado, eu vou fazer a apresentação a partir daqui, tá? Pode ser assim? Sim, sim, fica à vontade. Eu sei que isso não é o melhor dos mundos, mas para a gente não atrasar muito, até tentar resolver. Bom, como ocorre a execução da curricularização da extensão aqui no curso de licenciatura em química? O departamento de extensão, ele emite um edital exclusivo para o PIEX, departamento aqui do campus, né? Então, todo ano do orçamento do departamento de extensão é separado uma pequena uma pequena fração desse orçamento para garantir recursos para o PIEX. Então, a extensão aqui, ela é desenvolvida através de projetos que são fomentados. Os valores são baixos, né? Normalmente, os editais têm um pouco baixo valor aqui no Instituto Federal de Rondônia, eu imagino que seja assim nos demais institutos. É cerca de R$ 500 até R$ 1.000. Esse orçamento depende, obviamente, do quanto é liberado anualmente e também depende do quanto é pedido em cada um dos projetos. Também é definido um tema integrador. Então, os projetos devem estar voltados a esse tema integrador. Temas integradores que nós já tivemos, ensino de matemática, ensino de ciências, educação ambiental e produção ou reutilização de matéria de óleos e vários outros, para produção de sabão, por exemplo, e outros temas. Então, desde 2018, 2017, nós já trabalhamos com temas integradores. Nós trabalhamos também sempre com grupos pequenos, com quatro alunos e um professor coordenador. Um professor do curso é responsável por coordenar esses quatro alunos no desenvolvimento do seu projeto. Nós trabalhamos com um grupo pequeno para que todo mundo possa participar, tanto na escrita do projeto, quanto no desenvolvimento. Então, para que o aluno, ele tenha que mostrar a cara, fazer a extensão mesmo e não apenas ser um figurante no processo, mas ser alguém que atua diretamente. Nós tivemos a criação de uma coordenação de PIEX, que é responsável por essa atividade, atualmente é a professora Jossi, aqui no campus. E no final do ciclo, nós temos seminários do PIEX, onde são apresentados os resultados pelos alunos e são avaliados por uma banca, normalmente três professores, avaliam os resultados dos projetos e também fazem propostas, porque vários desses projetos tendem a continuar, serem replicados ao longo do tempo, ou seja, podem ser replicados em uma outra escola, podem ser replicados na mesma escola, mas melhoras na metodologia, ou uma pequena mudança na sua estrutura, então a gente sempre tem uma avaliação desses projetos. De maneira geral, a estrutura é dada da seguinte maneira, aqui está a estrutura do primeiro ano, certo? projeto, o PIEX está dividido em 343 horas no nosso curso, 10% da carga horária, então no primeiro semestre, no primeiro ano, o aluno deve desenvolver 80 horas, mais ou menos, 80 horas de atividade, são 40 horas da metodologia preparatória para a extensão e 40 horas do projeto, então como funciona? no primeiro semestre, é a concepção do projeto, é escolhido no colegiado um tema integrador para os projetos, esse tema integrador é passado para a professora da disciplina de metodologia científica e de metodologia de projetos integradores, na disciplina de metodologia científica, os alunos aprendem sobre a metodologia científica, sobre o projeto de pesquisa científica e escrevem um pequeno projeto onde eles fazem um pequeno levantamento sobre um tema que eles querem trabalhar no seu projeto de extensão, na disciplina de metodologia de projetos integradores, eles escrevem, pegam os resultados desse projeto de pesquisa e escrevem um projeto de extensão, lembrando que aqui sempre tem um professor orientando cada um dos grupos, em todas essas atividades, ao final do semestre são selecionados os projetos, é feita avaliação e melhorias nesses projetos. No segundo semestre ocorre o desenvolvimento desse projeto, a sua execução, são 40 horas de projeto a ser desenvolvido, normalmente tem um edital, sai ali em agosto, e no final do semestre nós temos os seminários dos projetos integradores. Em dezembro nós temos o processo de reflexão do projeto, onde nós temos a avaliação, que já ocorre nos seminários e também ocorre no departamento de extensão, a escrita do relatório e a prestação de contas. A escrita do relatório é feita pelos alunos, com supervisão do professor, e a prestação de contas é feita pelo professor orientador, uma vez que envolve recursos públicos. A partir do segundo ano, os alunos, eles podem participar de um projeto, aí a estrutura um pouco muda, os alunos podem participar de um projeto de um professor que esteja vinculado às disciplinas, adequar o projeto anterior, que eles tiveram no semestre anterior, para poder se adequar às novas disciplinas, novo semestre, ou escrever um novo projeto. As três alternativas estão disponíveis para os alunos. O mais comum é uma adequação do projeto anterior, mas pode acontecer de eles escreverem o novo projeto ou de participar de projetos que já estejam em desenvolvimento. Tudo isso é submetido ao edital do DPEX, eles executam o projeto, apresentam seus resultados nos seminários do PIEX e o relatório de prestação de contas é entregue ao final do processo. Esse processo nós estamos alterando para ele começar em agosto de um ano e terminar em junho, final de junho do outro ano. para que nós tenhamos um tempo maior para o desenvolvimento dos projetos e também para facilitar, porque é difícil você ter que escrever projeto todo semestre, isso dá muito trabalho, tanto para os alunos quanto para as professores. Então nós temos tentado reduzir a escrita dos projetos e aumentar o prazo de desenvolvimento. Vários projetos já foram desenvolvidos ao longo do tempo, aqui algumas fotografias mostrando o processo dos seminários do PIEX, quando são feitas a apresentação dos resultados. Aqui, exemplo de um projeto que foi o projeto de ensino de matemática, onde o grupo estava trabalhando com proporções, utilizando reações químicas para o ensino de proporções. Um outro grupo chegou a trabalhar quando nós tivemos tema integrador, educação ambiental, trabalhou com a parte de descartes de materiais educacionais em Jiparaná. Nós já tivemos a publicação de alguns resultados, alguns artigos com esses resultados, algumas revistas aceitam de extensão, outras até são adaptadas como resultado de projetos de pesquisa, onde se tem a pesquisa e depois tem a extensão junto a tudo isso no único artigo. Então nós já tivemos algumas publicações, é algo que tem sido bastante difícil a gente conseguir convencer os professores a publicar os seus resultados dos projetos de extensão, porque a maioria das pessoas entende para publicar só pesquisa, resultado de pesquisa que é relevante, mas não, nós podemos apresentar também os resultados dos nossos projetos de extensão e nós temos alguns projetos muito bons desenvolvidos ao longo do tempo. Eu tinha aqui um vídeo, mas ele não vai tocar porque acho que ele só vai tocar se for na... Ah, está aqui. Esse é o resultado de um projeto onde os alunos estavam trabalhando o Enem, auxílio preparatório para o Enem em diversas escolas. Esse projeto foi desenvolvido ao longo de quatro anos. Começou lá em 2017 e foi sendo desenvolvido até 2020. Durante a pandemia ele teve que ser readaptado, o projeto foi desenvolvido à distância também, todas as escolas estavam à distância aqui no estado de Rondônia, conhecendo à distância, então ele foi adaptado e foi reavaliado. Uma das avaliações era de que a gente precisava expandir o projeto, então a ideia é que a gente possa repetir esse projeto expandindo ele para atender um público maior e mais escolas e mais alunos. Nossa avaliação desse ciclo, nós entendemos que os objetivos foram alcançados, em especial a integração, ensino, projeto, pesquisa e extensão, contato dos alunos com as escolas, o aluno da licenciatura com as escolas desde o primeiro período, algo que é importantíssimo, muita gente só tem, entra na licenciatura, mas só tem contato com o ambiente escolar durante o processo de, durante o seu estágio, que ocorre na segunda metade do curso. Com o PIEX, os alunos já têm esse contato diretamente já no primeiro período, quando eles fazem as pesquisas, já no segundo semestre, quando eles começam a desenvolver suas atividades de extensão. Permitiu autonomia e protagonismo acadêmico e teve grande flexibilidade, os alunos podem, a partir do segundo semestre, do terceiro semestre, desculpa, desenvolver atividades, projetos de extensão mais diversos, como eu disse anteriormente, eles podem reutilizar projetos já desenvolvidos, fazendo as suas adequações, escrever novos projetos ou participar dos projetos escritos pelos professores que estejam relacionados com as disciplinas. Esse é um programa relativamente trabalhoso, dividir uma turma de 40 alunos inicialmente em grupos de quatro, você tem 10 grupos, então você precisa de 10 professores para desenvolver essas atividades e ao longo do tempo você vai aumentando muito a quantidade de grupos, aumentando mais alunos e vários outros vão se desenvolvendo, então acaba dando muito trabalho. Em especial, alunos trabalhadores encontram dificuldades para participar. Alunos trabalhadores são uma boa parte do público das licenciaturas, o curso de licenciatura aqui, como a maioria das licenciaturas no país, é um curso noturno, então os alunos trabalham durante o dia e estudam durante a noite, então eles têm dificuldade de tempo para desenvolver essas atividades. Nós também temos problemas com mudanças constantes, especialmente no primeiro semestre, é uma grande evasão, no primeiro e no segundo semestre, a evasão é muito elevada nesses semestres, então acaba atrapalhando o desenvolvimento dos projetos, às vezes a gente precisa, um projeto que era muito bom acaba sendo abandonado porque não sobrou ninguém para desenvolver esse projeto. E temos aqui as dependências editais do DPEX, nosso ciclo anteriormente era de abril a dezembro, agora nós estamos conseguindo alterar ele para ser de agosto a junho. Algumas modificações que nós vamos fazer no nosso próximo PPC, nós vamos começar a reformulá-lo já no próximo mês, fortalecer a associação de projetos de alunos às áreas de interesse dos docentes, então já a partir do primeiro semestre que os projetos sejam mais desenvolvidos mais de acordo com as áreas de interesse dos docentes e não exclusivamente dos discentes. No primeiro semestre a gente deixa o discente escolher a área, a gente só escolhe o tema integrador. Nós queremos fechar um pouco mais para que a gente possa desenvolver projetos que sejam mais fáceis de aplicar e de replicar. E também nós temos alterado já o período de execução ao invés de abril a dezembro para agosto a junho. Isso era o que eu tinha para apresentar. Eu sou Luiz Américo, coordeno o curso de licenciatura em química. Eu esqueci de fazer a minha audiodescrição, então vou fazer agora. Eu sou moreno, tenho cabelos e barba grisalho, uso uma camiseta cinza, estou utilizando fones de ouvido e estou aqui na sala da coordenação do curso de licenciatura em química do IFRO em Giparaná. Eu agradeço imensamente o convite, peço desculpas por não ter comparecido no horário da minha palestra, eu tive que participar de uma reunião que foi marcada em cima da hora. Eu desejo ao IFAC muito sucesso no seu processo de implementação da curricularização da extensão e eu gostaria inclusive de acompanhar os resultados porque nós já vamos reformular nosso PPC agora, temos a oportunidade de ver várias outras formas de aplicação dessas atividades, nós esperamos conseguir aqui para o campus de Paraná também melhorar o nosso programa. desejo a todos sucesso no evento. Obrigada, professor Luiz Américo, nós aqui agradecemos a sua participação, a sua disponibilidade em orientar o nosso evento com o seu relato de experiência no curso no qual o senhor coordena. Muito obrigada. Então, nesse momento, eu convido para proferir a palestra relato de experiência da formalização da extensão no curso de licenciatura em educação do campo, do campus de breves do Instituto Federal do Pará, o coordenador do curso, o professor Assis Machado. Professor Assis Machado, o senhor fique à vontade. Obrigada. Acho que o áudio está desligado, professor. Está escutando? Boa noite a todos e a todas. Sou Assis Farias Machado, professor de educação do campo do Instituto Federal do Pará, Campos Breves, pedagogo, mestre e doutorando em desenvolvimento rural, empreendimento agroalimentares no IFPA. Hoje estou na coordenação da educação do campo, aqui do Campos Breves, e trazer um pouco da nossa experiência aqui, compartilhar com todos. E para iniciar vou fazer compartilhamento da tela. Espero que todos possam estar visualizando, estão podendo ver aí? Sim. Ótimo. Então, trazer um pouco de como é se dar a nossa experiência na educação do campo aqui no IFPA Campos Breves. O IFPA Campos Breves tem a questão da curricularização colocada de licenciatura e educação do campo. Primeiramente, se dá pelo processo seletivo, a gente tem toda a parte da questão curricular, da construção do currículo, que vai sendo construída não somente por nós, professores, servidores daqui, mas pela comunidade que fazem parte dessa construção. A gente chama comunidade, instituições, escola do campo, parceiros para fazer parte dessa construção, que é importante, e ele tem o apoio total da prorretoria de extensão, como foi colocado agora há pouco pelo professor e o colega Fabrício de Medeiros Alho. Então, a proposta pedagógica é desenvolvida de licenciatura de educação do campo e ela consiste em uma metodologia de organização de ensino que conjuga diferentes experiências formativas distribuídas ao longo do tempo. Então, a gente trabalha em dois tempos, o tempo escola e o tempo comunidade. se trabalha na alternância pedagógica, na pedagogia da alternância das casas familiares rurais. Então, a gente tem esses dois tempos em que o aluno está aqui na instituição e outro tempo que ele está em atividade de campo. E é importante entrelaçar essa questão da teoria e prática que ele possa, o que ele aprender aqui, ele possa aplicar e trazer as informações também de lá para a gente poder trabalhar essa questão aqui. A gente trabalha também em duas áreas básicas que o aluno conforme o nosso processo, nossa proposta de curso, áreas básicas que são as ciências humanas e ciências natureza. Como se dá essas áreas básicas? O curso de oferta 60 vagas. 30% dessas vagas são destinadas às áreas básicas das ciências humanas e sociais que vai habilitar o aluno para atuar nas áreas de geografia, história, filosofia, sociologia e além de ter a área de gestão que é comum nas duas áreas. A ciência da natureza vai habilitar os alunos para atuar na área de química, física e química, física e biologia além da gestão. Então, supertadas as 60 vagas. O nosso PPC atualmente está passando em processo de atualização e é importante que a essência do território esteja nesse PPC. É importante isso que traz um diferencial também. então nós constamos de oito semestres e nesse oito semestre temos três semestres em comum com todos os alunos e cinco semestres que é o aprofundamento das suas áreas de integração, áreas que eles vão se aprofundar em cada área, se é ciências humanas ou ciência natureza. A questão da organização do semestre são oito que eu coloquei agora, sendo que que a conclusão do curso em quatro anos no mínimo e em seis anos no máximo o aluno poder concluir o curso. trabalha também a questão do semestre trabalha chamado eixo a exemplo de uma aposta por exemplo o primeiro trabalho de história de vida o segundo semestre vai trabalhar já o nosso eixo o nosso projeto integrador vai ser trabalhado na território territorialidade e desenvolvimento plural muito focado ao que a realidade nossa em que o aluno vai mergulhar dentro desse eixo todos os professores vão se integrar com as suas cargas horárias dentro desse eixo os professores ele tem uma parte da sua carga horária da disciplina dedicada a esse eixo ele é dedicado a esse eixo e dentro dessa carga horária dessa parte da disciplina 20% da carga horária o professor ele vai juntar junto com os demais professores vão produzir um instrumento de pesquisa e extensão em que o aluno dividido por grupo com cada professor orientando atividade vão poder construir esse instrumental para que o aluno possa levar e trabalhar na comunidade buscar informações e aplicar também conhecimento daquela instituição no retorno dele o aluno ele vai socializar esses aprendizados que ele tem buscar as informações de lá e é muito gratificante para a gente essa construção a nossa primeira turma teve início em 2019 nossa primeira turma de educação do campo e tivemos a primeira turma e em 2019 e seguimos com a oferta nossa segunda turma para vocês terem ideia tivemos mais de mil inscritos para 60 vagas um número altíssimo de alunos porque a realidade o curso ele faz essa questão de os alunos que entraram foram divulgando a forma que o curso a sua realidade e as comunidades vêm participar então o nosso egresso tem um perfil muito específico do curso é importante isso mais aqui na frente tem outra contribuição que é qual é a contribuição que facilita a curricularização primeiro a matriz ampliada de formação que trabalha muitas disciplinaridades faz com que o professor não fique nas suas caixinhas ele sai para a disciplinaridade em que relacionar com demais áreas de conhecimento ciências humanas e ciências natureza então gera uma questão de processo e isso tem toda uma formação que a gente tem que estar priorizando para os professores participarem porque os professores chegam aqui e não chegam sabendo como é a dinâmica a gente vai fazendo esse processo formativo durante o percurso a ressignificação o segundo ponto é a ressignificação na relação entre educação básica e educação superior tem que significar dizer que um não está acima do outro mas um contribui com o outro o saber popular e o saber da academia é importante isso terceiro relação teoria e prática que orienta a matriz formativa do curso as alternâncias pedagógicas o tempo de formação acadêmica e o tempo de formação na comunidade ela traz uma contribuição enorme para aquilo que nós estamos trabalhando no dia a dia em sala de aula as atividades feitas lá e é importante isso para a gente aqui eu vou entrar agora um pouquinho mais no nosso campus aqui o nosso colocar o nosso território primeiro temos que identificar o espaço físico e o território o município de origem é o município de Breves na ilha do Marajor maior ilha fluvial do mundo no Pará onde como o colega logo cedo o Fabrício Fialho Fabrício Fialho colocou que tem o Fialho do Brasil mais que tem o potencial na curricularização enorme tem sido uma referência na instituição e estamos aqui nossa área de abrangência temos alunos aqui de oito municípios diferentes e a nossa locomoção é tudo por água por transporte marítimo devido a questão da especificidade daqui na nossa região então temos essa questão trazer aqui um relato de experiência de um dos nossos eixos no primeiro semestre em que a gente culminou com o projeto integrador do primeiro semestre de 2019 e todo semestre tem feito esse processo seja através de relato de experiência mostra fotográfica discussão sobre território apresentação de trabalhos acadêmicos eventos de exposição tem se socializado bastante essas práticas então trazer uma delas aqui em 2019 a exposição da história de vida e construção de saberes tradicionais no Marajor em que foi orientado junto um eixo integrador com os demais professores essa questão e os alunos foram à comunidade buscar as informações e culminou nessa questão da história de vida temos aqui o foto da exposição ela teve a socialização da comunidade acadêmica e sociedade civil que participou tanto do revisitado da pesquisa tudo que é apresentado no campus é apresentado também nas comunidades teve a elaboração de material audiovisual que foi apresentado a história de vida e conhecimento tradicionais dos alunos e das comunidades foi realizado o evento de extensão em forma de exposição no IFT a campus breves e realizado a partir de saberes na comunidade os alunos eles se apresentam aqui mas eles voltam para a comunidade para realizar essa partida de saberes isso acontece a todo momento durante todo o curso temos aqui três etapas primeiro confecção de material audiovisual em formato de vida e conhecimento tradicional na comunidade os alunos vão buscar nas comunidades faz a pesquisa a gente vai orientando os alunos os professores eles participam dessa orientação por grupo de alunos e cada professor ele tem uma carga horária voltada também ao nosso projeto integrador que é ele que faz esse papel de integrar essas atividades sendo uma carga horária de 36 horas mas cada professor é dividida a carga horária com os professores 50% de carga horária então eles vão na comunidade buscando informações essa é a primeira etapa temos a segunda etapa muito importante que é divulgar evento caso a exposição da história de vida e gostam de saber e tradição da Marajó que foi nosso evento através de convite enviado por e-mail cartazes publicados em locais de aglomeração na rede social no WhatsApp Facebook então foi divulgado e o evento aqui já sendo realizado essa questão dos eventos outro aqui a realização do evento ainda quando ocorreu e tem muitos eventos que vem ocorrendo durante esse período mesmo na pandemia mas agora a gente está voltando mais no presencial a gente tem focado melhor nos eventos já temos outros eventos já sendo já para esse semestre já e aqui tem o material produzido audiovisual apresentou as histórias de conhecimento tradicionais de diferentes localidades em vários municípios da região do Marajó temos aqui comunidade Menino Jesus no interior do município daqui da região comunidade mística Reserx Mapoá uma reserva uma reserva de conservação temos aqui a produção artesanal de de sustarias em fibra natural e que faz parte da realidade dos alunos e ele traz essa produção que é um meio de produção da comunidade tradicionais a mulher o papel da mulher que tem esse papel forte nessa produção e trazer essa questão a importância também desse material o meio de transporte como eu coloquei para vocês é mais questão fluvial nós temos transporte também por meio de transporte de cavalos ou de animais o lazer que faz parte da vida desses alunos dessas comunidades nessa história de vida que é o nosso mundo dentro do projeto integrador temos aqui a questão da alimentação qual o tipo de alimento então temos vários alimentos que fazem parte dessa comunidade a questão da farinha o açaí o peixe que é a questão do peixe do pescado então faz parte a educação que tem a ver que tem muito na questão como é a educação rural e esse aluno está diretamente ligado ao lugar onde vai atuar e temos aqui uma questão interessante que é a sala de multisseriado em que as crianças estão em aula para quem não conhece o multisseriado são turmas ainda existem aqui em que o professor trabalha com turmas diferentes ao mesmo tempo trabalha com três turmas três níveis diferentes ao mesmo tempo é isso a gente tem que superar ainda e trazendo aqui um pouco das nossas experiências e que nós temos trazido aqui que nós temos feito aqui esse trabalho no IFPA Campos Breves temos alguns desafios hoje estamos na atualização do PPC do curso fizemos um seminário e chamamos a comunidade para discutir sobre essa atualização em que a gente já tem outros caminhos a gente tem agora uma oferta pelo PAFO também que é um desafio fazer para a gente para a gente essa questão a questão do seguro de vida dos alunos que é importante ter essa segurança que o aluno possa ir fazer atividade da instituição mas estando assegurado isso é importante colocar para vocês e a participação a interligação entre ensino pesquisa e extensão é importante você conhecer dentro do PPC o seu território territorialidade a limitação desse território e saber lidar dizer que qual são até onde pode executar as atividades qual é a viabilidade de executar num território que é tão diverso como o nosso então obrigado agradeço a todos coloco aqui o nosso contato Adriana Oliveira eu Assis Farias e nosso colega Giovanni Couto que também são orgulhos do docente que atuamos na educação do campo aqui no município de Breves no Pará muito obrigado a todos e estarei à disposição para qualquer qualquer pergunta tá obrigada professor Assis nós tivemos vários comentários parabenizando a riqueza beleza dessa região né de Marajó nós tivemos algumas perguntas também que foram respondidas no chat do Youtube mas agora para todos caso não tenha visualizado para o professor Luiz Américo o professor Luciano ele pergunta como que foi a distribuição de carga horária para os alunos na disciplina do projeto e ele respondeu que os alunos ao final do projeto eles foram certificados né com durante o processo e que esses certificados eles continuam a carga horária e o registro das atividades que os alunos executaram durante esse projeto a professora Josina ela perguntou ao professor Luiz também se os professores que orientaram os projetos como que foi consolidada computada a carga horária desses docentes das disciplinas ou outros projetos e aí ele respondeu no chat eu estou apenas lendo aqui não sei se todos leram mas que a carga horária do PIEX ela é computada como atividade de extensão e registrada na rádio dos professores no mais até o momento nós tivemos apenas parabenização para agradecimento aos quatro que primeiros se apresentaram mas mais uma vez ainda não é para o reto de extensão do IFAC agradeço a explanação de todos vocês nós vamos agora para a segunda etapa das palestras lembrando a todos que não esqueçam tantos palestrantes quanto os participantes se inscrevam no site de eventos do IFAC no evento eventos.ifac.edu.br para que durante a semana até a próxima semana seja disponibilizado para vocês os certificados de apresentadores palestrantes e participantes do evento então eu convido nesse momento para proferir a palestra relato de experiência da curricularização no curso tecnologia em gestão e saúde do campus Araçuaí do Instituto Federal Norte de Minas e aqui representa o coordenador do curso Ismael Mendes e o professor Ricardo Jardim Neiva professor Ricardo obrigado então o áudio está desligado para você boa noite a todos eu devo dar boa noite a todos para fazer jus ao o horário aqui estamos no norte de Minas Gerais falando com um imenso indescritível prazer com os nossos colegas aí do Acre com os colegas que já falaram do Instituto Federal de Santa Catarina do IFTM do Instituto Federal de Roraima e todos os outros eu estou aqui maravilhado com as experiências que foram relatadas e mais do que nunca orgulhoso de poder participar do evento parabéns a diretoria professora Amélia e todos que organizaram tiveram essa ideia bom vamos à minha descrição meu nome é Ricardo eu sou um homem branco de 39 anos uso óculos de grau com aro preto camisa cinza e tenho aqui algumas olheiras de quem é pai de sua segunda filha há menos de um mês estou passando aqui por um período de perda de sono junto com a minha esposa mas reafirmo participando aqui com muito orgulho com muita satisfação venho para retratar aqui uma experiência que foi apresentada no ano passado no seminário de curricularização de extensão que foi uma das primeiras experiências de curricularização de um curso superior no Instituto Federal do Norte Minas nós nos situamos aqui em Araçóis especificamente na região do Vale do Jequitinhonho uma região que carece muito das ações empreendidas pelo Instituto Federal e que nós temos aqui o prazer de dizer que somos devidamente abraçados pela nossa comunidade em todos os âmbitos em que nos propomos atuar e nas circunstâncias em que por elas somos convidados a atuar eu vou fazer uma breve apresentação ver se eu consigo aqui se vocês conseguirem ver eu peço para alguém como a minha tela vai ficar projetada eu queria que vocês se possível me falassem se vocês estão conseguindo ver então a gente vai falar um pouco sobre a implantação da curricularização dessas ações de extensão aqui no IFNMG como uma atividade fundamental meu nome é Ricardo já disse sou mestre em sociologia política pela Universidade Federal de Santa Catarina atualmente me encontro em processo de atastamento para capacitação cursando o programa de doutorado em ciências da saúde na Universidade Estadual de Montes Claros aqui também no Norte de Minas sou professor do Campos Araçuaí a gente implantou o curso de tecnologia em gestão e saúde a partir de uma demanda levantada pela própria comunidade de projetos prévios que foram lançados pela Proreitoria de Extensão aqui no Instituto Federal do Norte de Minas por uma questão de necessidade do PDI nós destinamos projetos específicos para fazer levantamento de demanda um deles eu vou falar mais adiante é o portfólio de oportunidades que levantava necessidades regionais não só na área da educação mas também de atendimento a comércio a indústria a comunidade em geral e que também foi uma ferramenta muito importante para nós hoje o curso é coordenado pelo meu colega professor Ismael da área de administração eu era o coordenador nesse período do curso antes do meu afastamento e iniciamos então o PPC foi aprovado em 4 de outubro de 2019 nós tivemos o primeiro ingresso em 2020 e com a combinância da pandemia especificamente a partir do dia 17 de março de 2020 onde se interromperam as ações aqui do campus e isso vai ser fundamental para o relato que eu vou fazer a seguir eu vou pular essa parte da resolução porque eu vi que alguns colegas já contemplaram nessa concepção ampla do que é a extensão de como ela se organiza e por que da necessidade de fazer esse ombreamento da extensão com a pesquisa e o ensino de uma maneira mais efetiva a partir das ações de curricularização e aí nós voltando a essa ideia do curso de tecnologia em gestão de saúde nós precisávamos por uma demanda da comunidade formar administradores especificamente para atuação na estrutura de saúde regional que se estrutura ainda caminha junto com a expansão do SUS então a gente tem hoje aqui uma gama muito grande de unidades de saúde não só públicas como instituições filantrópicas relacionadas aos hospitais mas nós temos também as redes de adição básica de saúde e uma gama muito grande de ofertas de serviços laboratoriais de clínicas e por aí vai nós fizemos a divisão de unidades curriculares de extensão nós desmembramos essas unidades curriculares em quatro módulos começando no primeiro período do curso ele tem três anos de duração 2.603 horas então nós fizemos ali 4 CES como eu vou mostrar para vocês mais adiante essas unidades curriculares de extensão do PPC elas tinham objetivos objetivos muito definidos a primeira unidade curricular de extensão a gente idealizou que ela nos permitiria em duplas de professores junto com grupos de alunos que manifestassem interesse no trabalho com esses professores a gente faria uma divisão dessas atividades e faríamos então um mapeamento a partir de levantamento de demandas da comunidade quais as necessidades de saúde precisam ser atendidas dentro da comunidade para que a gente busque essas soluções é um modelo que é utilizado aqui no Instituto Federal do Campos Arasso no projeto integrador do bacharelado de administração então a gente trouxe isso para as unidades curriculares de extensão então no início a gente faria esse levantamento de prioridades regionais utilizando 60 horas e toda unidade curricular de extensão teria 20 horas que seria 24 horas a aula para elaboração discussão e os desdobramentos desses projetos de extensão para a gente poder fazer correções de roda e também para participar para todos os grupos o que que nós fizemos o que que foi executado naquele semestre enfatizo isso a gente daria liberdade para os alunos para se vincular a esses projetos todos esses projetos seriam cadastrados na coordenação de extensão através da plataforma SWAP que a gente utiliza aqui que é uma plataforma onde você entra e inscreve em projeto de extensão aprovado pela coordenação ele fica lá em aberto e também para certificação ao final da seta nós teríamos então depois a unidade curricular de extensão 2 seria para a elaboração de um grande evento na área de gestão de saúde que envolveria então a turma toda que seria essa turma andando para o segundo período o curso e um seminário 2 depois na unidade curricular 3 de extensão nós teríamos atuação em atividades desenvolvidas como projetos a partir daquele levantamento no primeiro período né e sedimentaríamos isso nesse quarto período com a unidade curricular de extensão 4 para a integração entre serviços de saúde seria a prática administrativa porque a gente idealizava que essa unidade de extensão 4 ela se aproximaria da prática do estágio de estar em contato com a comunidade uma lógica que a gente trabalha muito com os alunos de participação comunitária no sentido de que quem não é visto não é lembrado então você fazendo o network estabelecendo interfaces de contato a gente faria prestaria um serviço e enriqueceria o nosso trabalho aqui então nós estruturamos tudo para que começássemos no início de 2020 dessa forma o que que nos aconteceu a pandemia da Covid então nós tivemos que fazer uma mudança de rota corrigir o planejamento e tivemos um êxito que eu vou relatar para vocês agora que foi o projeto Assunto Saúde no que nós tivemos o início da pandemia fecha todo o município fecha o Instituto Federal e nós esboçamos um retorno a gente pegou todas essas ações que os professores se proporiam os projetos em dupla em diálogo com esses grupos de alunos que nós idealizamos que seriam quatro ou cinco alunos até seis alunos por dupla de professores nós concentramos num grande projeto que é o projeto Assunto Saúde que dentro da realidade da pandemia era o que nos permitia fazer tudo que eu vou passar aí agora para vocês foi produzido junto com o corpo docente meus colegas aqui e os alunos que passaram por nós nesse período o projeto Assunto Saúde ele partiu como estratégia de divulgação científica de qualidade com responsabilidade passando por um crívio científico do nosso corpo docente professores especialistas mestres e doutores na área da saúde e da administração para ofertar para a comunidade informação em saúde em geral e dando uma atenção especial para a pandemia da Covid de maneira segura nós começamos com a página no Facebook onde tivemos fizemos publicações de textos de minha autoria de autoria dos colegas os alunos dentro do projeto no primeiro período eles já tinham a obrigatoriedade de produzir textos informativos não fossem textos necessariamente científicos que tivessem ali um embasamento um link com publicações científicas mas que fossem textos que pudessem ser compreendidos pela comunidade em geral que é o público que acessa as nossas redes sociais e aí nós começamos a fazer esse trabalho a partir daí nós idealizamos que dentro das plataformas nós precisávamos também ocupar o YouTube precisávamos ocupar o Instagram para a gente atingir um número maior de pessoas e esse pessoal do primeiro período começou a organizar eu gosto de falar que são lives mas nesse modelo de live a gente fazia colóquios convidando profissionais de diversas áreas para que fizessem explanações sobre temas que os próprios alunos escolhiam eles escolhiam o tema escolhiam o palestrante convidavam faziam o processo de divulgação nas nossas redes e aí depois a gente fazia os eventos naquele período em que estava todo mundo em casa nós tivemos um êxito muito grande eu deixo aí em especial uma live que nós fizemos com uma infectologista que atendia aqui no município de Araçuaí a secretária de saúde do município e o coordenador da Alacovid no dia 3 de dezembro de 2020 nós tivemos um alcance simultâneo de 8.804 pessoas assistindo a live para poder passar informações sobre a pandemia as medidas restritivas orientações embasadas no conhecimento no trabalho do que estava acontecendo informações sobre pessoas internadas no meio de óbitos etc dando sequência nós começamos um trabalho que foi levado inclusive para os comitês regionais da Covid que eram de formação de participantes de segmentos diversos da sociedade a verificação de média móvel dos casos da Covid para que as pessoas pudessem acompanhar isso a média móvel que foi a estimativa adotada para que se tivesse uma noção de tomada de decisão então participavam prefeitos secretários de saúde a gente fazia uma divulgação semanal das mobilizações de média móvel com observação com observação dos casos confirmados na semana anterior e isso também teve um impacto muito grande na nossa comunidade tudo feito coordenado pelos nossos alunos do curso de gestão eles os próprios alunos foram convidados a produzir vídeos informativos sobre assuntos diversos não só do Covid e nós organizamos também um grande uma grande primeira semana do curso de gestão de saúde onde nós tivemos uma curadoria partilhada entre o corpo docente e os nossos alunos e nós fizemos aí então dentre os assuntos levantados pela comunidade nós fizemos uma live diária conversando com especialistas das mais variadas áreas foi muito enriquecedor teve uma repercussão muito positiva não só para o curso mas nós conseguimos atender então uma demanda da comunidade naquele período antes de encerrar eu acho que é importante deixa eu interromper aqui o meu compartilhamento não sei se foi interrompido consegue me ver novamente pessoal pode me informar aí por favor estamos vendo mas não a apresentação a apresentação como que eu faço para retornar aqui gente não sei se está compartilhando no seu computador mas acho que dá para cancelar o compartilhamento e iniciar novamente aqui não aparece a apresentação novamente não sei o que está acontecendo não sei se estou com algum problema técnico aqui ah tá lá no youtube agora eu já retornei ok então pessoal o nosso projeto de estruturação do curso de gestão de saúde ele correu e agora nós passamos pós pandemia estamos reiniciando os trabalhos aqui no campus a gente passa a uma nova estruturação desse projeto pedagógico do curso está sendo discutido com o professor Ismael assim quais foram as lições que nós tiramos disso primeiro uma questão de adaptação da curricularização das atividades de extensão a realidade local dentro de um contexto inimaginável até antes de fevereiro de 2020 nós tivemos que fazer esses ajustes e conseguimos então trazer isso agora que nós voltamos a poder ter contato com a comunidade nós pegamos uma estrutura especialmente relacionada à saúde uma estrutura totalmente mexida pela própria pandemia então passa a ser desafiador os projetos que voltam a ser elaborados inscritos no swap executados em duplas docentes passa a ser mais desafiador ainda porque as próprias demandas comunitárias elas mudaram o projeto institucional do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais do Portfólio de Oportunidades ele também vai ser revisto provavelmente pela Proleitoria porque há necessidade de se levantar demandas novamente na área da saúde que a gente chama de fortividades que são as necessidades regionais a partir do contexto do qual nós saímos da Covid-19 eu encerro por aqui minha participação fica à disposição de vocês mais uma vez agradecendo e mais uma vez dizendo que fui maravilhado por esse passeio que fiz aqui junto com vocês pela realidade institucional do nosso Instituto e reafirmar dentro de mim o nosso compromisso extensionista nosso compromisso com a curricularização e o nosso compromisso enquanto Instituto Federal com o Brasil tá certo? muito obrigado nós que agradecemos professor Ricardo vamos passar para a próxima palestra então chama aí então para preferir a palestra de relato de experiência da popularização da extensão no curso tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas do campus Itaituba do Instituto Federal do Pará o coordenador do curso o professor Cleiton de Oliveira Olá, boa noite consegue me ouvir? Obrigado pela confirmação boa noite mais uma vez a todos eu compartilho do sentimento de todos é um prazer estar aqui participando desse evento podendo contribuir espero que realmente possa contribuir de alguma forma relatando um pouco das minhas experiências e da que tivemos no nosso curso deixa eu iniciar aqui minha apresentação depois me confirmem por favor se vocês conseguem visualizar me confirmem por favor tem que relaxar aqui para mim já estamos visualizando professor ótimo muito obrigado então mais uma vez sou o professor Eric Leiton sou aqui do IFPA do campus Itaituba sou atualmente coordenador do curso de análise desenvolvimento de sistemas um curso tecnólogo e trouxe aqui um pouquinho das nossas experiências de extensão nesses últimos anos só para fazer um panorama geral indo direto ao assunto então o nosso curso ele é um curso ativo desde 2011 então nós temos mais de 10 anos de curso nós temos 9 turmas que já formadas e atualmente e há 4 anos a gente vem praticando a extensão não do jeito que a gente ainda estima mas a gente tenta trabalhar a extensão há 4 anos nós já estamos no nosso terceiro PPC deixa eu até apontar o leis aqui esse aqui foi o nosso PPC inicial a partir de 2011 lançamento do curso no nosso segundo PPC nós já previmos extensão através de projetos integradores depois em outro momento que já mais tempo eu posso apresentar como é que foi isso mas na verdade a gente reunia as disciplinas e aí fazer um projeto ao final de cada ano letivo e atualmente depois das leis das normativas de curricularização da extensão desde 2021 do ano passado que nós temos isso implementado no nosso PPC e como é que a gente tem feito atualmente atualmente nós como a gente já vinha extensionando através de projetos integradores quando a gente foi atualizar o PPC na última edição para justamente curricularizar a extensão dentro do ensino o NDE discutiu e nós achamos por bem manter 10% de todas as disciplinas no formato de extensão porque vocês sabem que a gente pode extensionar de diversas formas e a alternativa que nós adotamos que nós achamos melhor foi extensionar de todas as disciplinas então de toda a nossa matriz 10% da carga horária ela deve ser extensionada e aí como é que a gente fez isso para poder facilitar isso a gente também modificou um pouquinho nossa matriz nós trouxemos duas disciplinas que achamos que eram chave para que a curricularização fosse possível então nós trouxemos metodologia científica e comunicação e expressão para o primeiro semestre do curso de modo que isso facilitaria justamente a produção de material científico e também a participação dos alunos com a comunidade ou com outro tipo de público então a gente estaria preparando um pouco dos alunos para a curricularização que seria feita ao longo de todo o de todo o curso né todo o curso de graduação então essa foi uma adaptação que nós tivemos que fazer e aí os professores todo início de semestre no planejamento inicial onde a gente tem que fazer aquele plano de disciplina ele já deve então planejar quais são as ações de extensão que eles devem executar ou que eles irão executar com a turma naquele semestre vetivo então por exemplo atualmente aqui nós estamos no semestre 2022.1 então os professores já submeteram suas propostas de ação de extensão que eles executam a maioria já estão executando essas ações de extensão ao longo do seu seu ensino e todos os alunos devem participar de todas as atividades de todas as disciplinas então isso aqui é a visão geral de como a gente extensiona no curso de TADES aqui de Itaituba todas as disciplinas são extensionadas a gente adaptou um pouquinho da matriz do curso para facilitar um pouco para o aluno e o planejamento inicial dos professores é essencial para que tudo isso dê certo claro que na teoria é muito bom mas a gente enfrenta alguns problemas e aí nesse esse curto período de experiência a gente passou para alguns deles e eu trouxe aqui alguns exemplos e algumas soluções também que a gente idealizou para esses problemas então o primeiro fato é que os professores geralmente têm dificuldade em planejar atividades de extensão para algumas disciplinas pois quando a gente botou que era obrigatório 10% da carga horária de toda disciplina ser extensionada alguns professores como de cálculo professor de própria metodologia científica que são algumas disciplinas que não são tão práticas como é que eles iam extensionar a sua disciplina e aí no começo a gente teve todo um pouquinho de dificuldade para que esses professores encontrassem alternativas a gente também estava aprendendo muito com todo esse processo mas no final deu tudo certo e atualmente a gente como coordenação e colegiado a gente auxilia os professores principalmente aqueles que estão pegando uma disciplina pela primeira vez no curso de como que eles podem extensionar seja fazendo daqui a pouco vou dar uns exemplos que a gente já executou né mas seja por exemplo essa de cálculo eles trabalharam com tirinhas então os alunos produziam tirinhas para poder demonstrar um método de cálculo um método do algoritmo ou então alguma coisa relacionada à disciplina então eles sempre encontram alternativas ligadas ao curso ligadas à disciplina para poder extensionar e a coordenação e o colegiado geralmente auxilia dando algumas opções para aqueles professores que têm mais dificuldade principalmente nessas disciplinas que não são tão práticas no curso outra dificuldade que a gente enfrentou foi que os alunos apresentavam um pouco de resistência para participar das atividades de extensão diziam eles que às vezes eram muito trabalho às vezes ficava tudo para cima da hora muito disso aconteceu nos primeiros semestres porque tinha alguns professores que não planejavam direito essas ações e aí deixavam para executar só na última semana de aula então véspera de acabar o semestre que a coordenação ficava cobrando vocês já fizeram as atividades de extensão aí eles inventavam uma coisa do nada e botavam para cima dos alunos e os alunos reclamavam e aí como é que a gente combateu isso a gente primeiro orientou os professores a planejar no começo do semestre e a executar essas ações quanto antes possível não deixar para o final do semestre e para estimular os alunos a participarem é atribuir nota geralmente pelo menos o que eu tenho visto como prática aqui dos professores que a nota do segundo bimestre geralmente está relacionada aos resultados a produção ou a participação nessas atividades de extensão então os professores atribuem notas para poder estimular a participação dos alunos em suas atividades uma vez que faz parte da metodologia de ensino do professor é bom a gente sempre frisar que mesmo sendo uma atividade de extensão ela tem que estar incorporada no ensino então se ele vai ensinar a somar ele pode ensinar a somar isso em uma atividade de extensão ou então compartilhar aquele conhecimento com a comunidade ou com outro tipo de público então tem que fazer parte da sala de aula aquele conhecimento aquela ação de extensão então no começo teve muita resistência muita dificuldade do professor planejar isso e dos alunos participarem mas hoje em dia eu acho que eles estão meio habituados nós estamos indo para o nosso terceiro semestre efetivo onde a participação é obrigatória e os alunos já sabem que toda vez eles vão ter que produzir os professores já sabem que tem que planejar no começo do semestre e a gente vai educando eles a participar disso uma outra dificuldade encontrada foi como que a gente da coordenação poderia controlar a execução das atividades realizadas por parte dos alunos se todos os alunos precisavam participar e se os professores também precisavam participar cumprir 10% da sua carga horária como extensão como é que a gente da coordenação poderia controlar isso então não é simplesmente só dizer para eles afastam aí como é que a gente ia saber o que eles fizeram realmente e aí uma das alternativas que encontramos foi que a gente criou um evento esse evento que a gente chama de culminância realizado no final do semestre onde a gente expõe as atividades que nós executamos de extensão ou as atividades acadêmicas que realizamos ao longo do semestre essa última semana esse evento a gente chama de semana tecnológica uma vez que o nosso curso é do eixo tecnológico e o evento é um evento semestral uma vez que nossa modalidade de ensino é semestral e ele visa externalizar as atividades acadêmicas realizadas pelos alunos então essas atividades de extensão que eles produziram ao longo do semestre junto com os professores dentro de sala de aula fora da sala nem pesquisa de campo etc no final do semestre eles participam da semana tecnológica demonstrando os resultados apresentando como foi feita a metodologia que foi aplicada os resultados escolhidos ou então às vezes executando oficinas durante a semana tecnológica então é um evento que nós criamos que inicialmente era para a gente controlar fazer com que os alunos realmente participasse demonstrasse o que eles estavam fazendo assim também com os professores mas que no final virou um evento do curso onde a gente externaliza todas as atividades acadêmicas e além disso a gente valoriza um pouco da carreira profissional que a gente está formando pelos profissionais da carreira de TI então geralmente a gente traz convidados e faz outras atividades complementares mas no final mas no início a ideia da semana tecnológica é para que a gente trouxesse visibilidade para as atividades que a gente estava executando essas atividades elas a semana tecnológica no geral ela acontece acontece em formato híbrido principalmente no ano passado onde a gente estava naquele período de pandemia então tinha parte presencial parte remota as atividades remotas eram transmitidas pelo canal do TADES no YouTube então quem quiser dar uma olhada pesquisa no YouTube a TADES Itaituba e lá vai ter nosso canal vai ter as transmissões das atividades das transmissões dos dias lá do evento e a gente também utiliza lá para fazer defesa de TCC tem podcast também resultado dessas atividades produzidas pelos alunos e daqui a pouco vou apresentar um pouco mais para vocês as atividades realizadas ao longo do semestre durante a extensão e apresentadas na semana tecnológica geralmente são exposição dos resultados então por exemplo aquele professor que fez uma consultoria na comunidade então numa semana tecnológica ele vai ter um espaço lá para ele apresentar como é que foi a consultoria realizada pela disciplina X na comunidade aí ele traz fotos traz gráficos resultados enfim ou então ele produzir o site tem alguns alunos que vão lá produzir sites comerciais para algumas empresas de bairro algumas lojinhas de bairro então no final eles vão lá expor esses sites como é que ficou como é que foi a interação com o público então como é que ele extensionou realmente executou a extensão para aquela disciplina também nós apresentamos durante a semana tecnológica algumas oficinas algumas oficinas ministradas pelos próprios alunos então por exemplo aquele aluno de cálculo como é que eu vou extensionar uma disciplina de cálculo bom aquele aluno por exemplo ele pode justamente aprender aquele conteúdo e monta uma oficina monta uma consultoria com outras turmas com turmas do técnico que a gente também tem aqui na instituição ou com a comunidade como é que a gente sei lá resolve funções faz uma tipo um preparatório para a ENEM envolvendo aqueles assuntos da disciplina então eles tentam elaborar ali um pouquinho da extensão da disciplina traz mesas redondas com convidados também sobre as disciplinas atuais fazem muita produção de material o bom que quando nessas ações de extensão eles produzem muito material eles produzem mídias digitais eles fazem muitas figuras para para divulgar nas redes sociais por exemplo tem um professor de banco de dados aqui que ele costuma fazer criação de produtos multimídia então cada turma cada equipe lá vai produzir uma figurinha sobre o tema do assunto então eu quero explicar o que é um um banco de dados ele tem uma figurinha lá para poder compartilhar nas redes sociais e aí externalizar aquele conhecimento ou então tem outro professor que ele cria um ebook então os alunos vai produzem um ebook sobre basicamente toda a emenda da disciplina ali eles vão produzindo ao longo da disciplina o conteúdo com figuras com fotos com textos e produzem um ebook no final para poder compartilhar também com a comunidade tem outra disciplina que eles criam podcast para quem não sabe podcast ali é como se fosse uma entrevista gravada somente o áudio então eles fazem entre eles mesmos perguntando você sabe o que é banco de dados aí o outro vai responde fingindo ali simulando uma entrevista onde eles vão discutir temas do assunto então às vezes ele convida outros professores para poder discutir do assunto e esses podcasts ficam gravados e disponibilizados para a comunidade então são várias ações e várias alternativas que os professores aqui encontraram para poder executar essas ações extensionistas e aí os alunos participam ativamente e produzem esses materiais podem ser depois compartilhados como resultado tanto da execução da extensão quanto da semana tecnológica a gente percebeu o maior engajamento dos alunos e dos professores como a gente já prevê que todo final de semestre vai ter a semana tecnológica para apresentar os trabalhos então os professores eles já sabem que tem que produzir alguma coisa que seja visivelmente atraente no final de semestre que os alunos vão ter que se envolver que vão ter que apresentar no final da disciplina então já sabem já estão cientes que vão participar desse evento então o engajamento melhora melhora a visibilidade do curso também pela comunidade uma vez que a gente externaliza potencializa a extensão através desse evento porque se eles já fizeram atividade de extensão durante o evento eles expõem aquela atividade a gente está digamos potencializando ainda mais a visibilidade daquela ação e aí o curso também ganha com isso a visibilidade além disso a gente está gerando mais um evento acadêmico para o curso uma semana tecnológica um evento de extensão isso gera pontos inclusive para avaliação do MEC criação de eventos para os alunos isso gera a carga horária complementar para os alunos porque eles estão participando de um evento de extensão isso gera carga horária para o professor porque eles também fazem parte do projeto da semana tecnológica então isso gera carga horária para o rádio deles também então assim a semana tecnológica ela veio com uma luva uma luva para a gente condensar tudo aquilo que a gente vem produzindo porque todo mundo produz eu sei que vocês fazem isso também nas disciplinas de vocês mas que às vezes não tem essa visibilidade que deveria então além de melhorar o engajamento dos alunos e dos professores isso também traz alguns benefícios para o curso e para a comunidade para o campus no geral aqui eu trouxe alguns exemplos do que nós viemos produzido aqui é uma apresentação feita presencial no último semestre dos resultados das atividades da disciplina de empreendedorismo e inovação pela professora Aline e os alunos da turma TADES 2019 então eles foram até a comunidade trabalhar alguma ação de empreendedorismo na comunidade depois durante a semana tecnológica eles vieram expor o que foi que eles produziram e como foi que eles entregaram esse produto para a comunidade aqui nós temos exposição de trabalhos feito por pelas turmas de 2020 e 2021 então nós temos aqui algumas figurinhas produzidas pelos alunos na disciplina de cálculo 2 se eu bem me lembro e de lógica matemática então eles fazem algumas tirinhas alguns quadrinhos então eles pegavam algum tema ali alguma sátira algum humor envolvendo ali algum assunto e produziam isso produziam tanto formato de desenho ou então faziam as montagens lá no computador depois a gente fazia esse varal aí de exposição e ficava lá no campus para todos os alunos verem tanto do graduação quanto do curso técnico o que gerava bastante visualizadores curiosos é bom que eu compartilhe o conhecimento com todo mundo aqui durante as atividades remotas no período de pandemia então os professores eles geralmente convidavam um aluno da turma para poder o aluno relatar como é que foi a experiência durante a sua atividade de extensão então essa aqui à esquerda é a professora Isabela professora de metodologia científica então ela fez com que os alunos produzissem vídeos sobre a como é que produção de TCC como é que ele construiu o objetivo qual é a importância da introdução então eles construíam alguns vídeos e depois o aluno veio relatar como é que foi que eles fizeram esses vídeos produziram em nome de toda a turma e depois eles compartilharam uma pasta com todos os vídeos e também publicaram na internet os produtos os resultados dessas produções e sempre relatando como é que foi os resultados aqui se acessarem o canal Taz e Itaituba nós temos playlist lá nós temos a semana tecnológica 2021.1 semestre retrasado 2021.2 que foi do semestre passado essa aqui foi totalmente remota devido ao pico da pandemia e a do semestre passado foi híbrida então teve parte presencial e parte remota e aqui nós temos alguns algumas playlists de produções feitas pelos alunos esses Cybertops aqui é o o chat o podcast que eu comentei agora há pouco então é tem 22 vídeos atualmente então foram 22 vídeos que os alunos tinham produzido sobre assuntos sobre engenharia gerenciamento de processos que são temas trabalhados na disciplina e isso aqui é um da disciplina de comunicação e expressão falando sobre alguns temas trabalhados com eles então pessoal no curso de tecnologia e análise e desenvolvimento de sistemas aqui de Taituba a gente vem trabalhando a extensão há algum tempo a gente ainda está aprendendo um pouquinho de como é que isso é feito nós já passamos por algumas dificuldades e nós tentamos sempre trazer algumas alternativas como as quais eu apresentei para vocês mas a gente também está aqui para aprender e eu estou aqui acompanhando a transmissão desde cedo com certeza eu já peguei algumas ideias aqui para depois compartilhar com os meus professores e aí eu também me deixo à disposição para qualquer tipo de pergunta e vou ficar até o final do evento para quem quiser depois conversar ou então tem aqui meus contatos para quem quiser mandar mensagem mandar e-mail estou à disposição e é isso agradeço mais uma vez a gente agradece mais uma vez a sua participação é riquíssima a gente aprender é uma tarde sobre enriquecedora aprendemos com todos os institutos que vêm apresentando seus relatos de experiência convidamos aí agora para preferir a palestra sobre o relato de experiência da popularização da extensão no curso Bacharelado em Ciência da Computação do Campus e Porado Instituto Federal de Goiânia Goiano o coordenador do curso o professor Cleon Xavier Pereira Júnior boa noite professor boa noite pessoal primeiramente muito obrigado pelo convite bom meu nome é Cleon sou professor aqui do Campus e Porá sou coordenador atualmente estou como coordenador do curso de Ciência da Computação que foi o primeiro curso que foi curricularizado aqui no campus então eu sou uma pessoa negra de pele clara estou usando óculos estou com fone de ouvido branco e uma camisa branca com algumas bolinhas pretas por aqui está um pouco frio não sei como que está aí e eu também tenho que falar boa noite que aqui já são sete e meia para mim é um prazer imenso participar desse desse bate-papo com vocês estou aprendendo muito aqui também com vocês e vou tentar ser breve porque eu acredito que o pessoal já está já teve bastante coisa aí já tem digerindo bastante coisa então vou tentar ser um pouco breve aqui na minha apresentação para não tomar mais muito tempo de vocês vou tentar porque eu tenho um pouquinho de dificuldade nisso faz um tempinho que eu não apresento aqui no Meet deixa eu só tentar aqui ver se essa tela vai bom foi vocês só me confirmam se está passando deixa eu está passando confirmei aqui bom então como eu já adiantei eu sou professor estou como coordenador do bacharelado em ciência da computação vou apresentar para vocês como que foi o nosso processo de curricularização da extensão aqui no IEF Goiano Campos e Porá bom a gente começou o curso com 3.200 horas 3.210 horas sendo que a carga horária total mínima exigida era 3.200 horas e aí assim que a gente iniciou o curso já veio com a realidade que a gente tinha que alterar o PPC para curricularização da extensão de forma que a primeira turma já se adequasse a esse novo cenário então a gente já tinha feito um PPC muito enxuto com relação a carga horária das disciplinas então a gente viu uma dificuldade em tirar a carga horária das disciplinas então aí a gente trabalha começou a gente começou a trabalhar nos outros componentes curriculares do nosso PPC para a gente não mexer mais nas disciplinas que a gente já tinha feito bem enxuto então as disciplinas antes elas tinham 2.860 horas elas continuaram tendo 2.860 horas só que antes a gente tinha 220 horas de carga horária de componentes curriculares perdão gente antes a gente tinha 200 horas de atividades complementares se vocês podem ver do lado esquerdo é o antes do lado direito é o depois estou apresentando uma tabela e aí dessas 200 horas de atividades complementares a gente tirou deixou somente 190 horas e a gente tinha 150 horas de carga horária para trabalho de curso além de duas disciplinas no nosso PPC que era para trabalho de curso que era ETC1 e ETC2 então a gente zerou essa carga horária de trabalho de curso e colocou para o estudante ele realizar o trabalho de curso dele durante as disciplinas de ETC1 e ETC2 que era algo que já viria a acontecer naturalmente e aí a gente gerou 220 horas de carga horária de extensão que a gente chama aqui de componentes curriculares esses componentes curriculares eles aparecem na nossa na nossa grade curricular como uma espécie de disciplina e disciplina muito entre aspas mesmo que eu já vou explicar para vocês já já que ela não parece nada com uma disciplina então entre muitas aspas mas ela está lá na nossa grade como distribuição e aí elas aparecem essas 220 horas e 110 horas são outras atividades de extensão que o estudante ele participa como protagonista ou seja que ele executa então são ações de extensão que não estão dentro desses componentes curriculares eu sei que eu falei muita coisa que pode ter ficado um pouco confuso mas eu vou exemplificando para ficar bem claro para vocês bom a gente então precisou fazer de 330 horas de extensão na verdade a gente precisava de 320 horas e mexe aqui mexe aqui lá ficou com 330 horas de extensão no curso de 3.280 horas cumprimos os nossos 10% 220 horas então são os componentes curriculares que são as atividades de extensão 1, 2, 3 e 4 essas atividades de extensão 1, 2, 3 e 4 elas aparecem distribuído no currículo dos estudantes a partir do quarto período então no quarto período o estudante tem atividade de extensão 1 no quinto período ele tem atividade de extensão 2 no sexto período atividade de extensão 3 no sétimo período atividade de extensão 4 além disso ele tem que executar 110 horas de ações de extensão o que isso conta? participação em projetos de atividade de extensão participação na empresa júnior participação em comissão organizadora de evento TC com caráter extensionista e aí por diante durante essas atividades de extensão 1, 2, 3 e 4 eu vou falar bem a realidade que a gente faz aqui a gente vai distribuir as disciplinas na hora de distribuição das disciplinas e tem ali as disciplinas por exemplo banco de dados metodologia científica programação orientada a objetos e também por exemplo atividade de extensão 1 essa atividade de extensão 1 ela pode ter no máximo a gente trabalha com ela no PPC permite ter até 8 estudantes mas a gente trabalha com ela até com menos estudantes que isso 8 ou 10 que o PPC trabalha então vamos supor eu e outro professor a gente oferta essa atividade de extensão 1 ela entra na nossa distribuição da nossa carga horária então ela entra na carga horária e aí eu vamos supor eu assumo essa atividade de extensão 1 eu tenho que propor um projeto de extensão que vai de encontro a carga horária que é 55 horas por semestre então eu proponho um projeto uma atividade uma ação de extensão que vai de conta a carga horária os estudantes matriculam no meu diário e eu tenho que submeter para a extensão também um projeto e aí o pessoal sempre pergunta do relatório de atividades como que funciona para nós docentes então o professor que propõe que se dispõe a assumir um dos componentes curriculares que é a atividade de extensão então ele vai ter um diário ali esse diário vai contar para o ensino e ele também vai ter um projeto de extensão rodando ao mesmo tempo para alguns pode dar uma impressão de duplicidade só que não é porque o projeto de extensão a gente deve prestar contas para extensão então a gente submete um projeto esse projeto é avaliado é aprovado e a gente tem que prestar contas desse projeto ali e por outro lado na parte do ensino a gente tem um diário a gente tem encontros semanais e a gente tem essa frequência com esses estudantes bom aqui é como ficou nossas atividades complementares no PPC que é relativa a essas 110 horas de ações de extensão então como que o estudante ele cumpre isso se ele faz parte de um projeto de extensão é uma hora a cada hora do projeto se ele participa de um projeto de empresa júnior é 20 horas por semestre se ele participa de uma comissão organizadora de evento é 20 horas por evento que ele participa e se no fim do curso se ele quiser fazer um TC com caráter extensionista esse TC vai passar pelo colegiado e o TC dele que não tinha nenhuma carga horária vai poder ser acrescido 55 horas como atividade complementar de extensão ou seja o estudante ele resolve fazer um TC com caráter extensionista a gente sabe todo o trabalho que envolve a mais então ele vai ter essa carga horária de 55 horas a gente preferiu fixar essas cargas horárias porque é muito difícil de medir bom aqui a gente tem algumas possibilidades de atividades de extensão funcionando como componente curricular que aquelas atividades de extensão 1, 2, 3 e 4 então pode ser curso introdução à programação introdução à robótica desenvolvimento web pacote de escritório inclusão digital para terceira idade e aí por diante e a gente tem alguns projetos também que podem ser executados por exemplo um projeto de desenvolvimento de sistemas que a gente supõe que a carga horária dele seja 110 horas se o projeto ele tem 110 horas pode ser atividade de extensão 1 e 2 então o estudante que vai inscrever na atividade de extensão 1 ele já vai supor que ele vai ter que participar também da 2 só um detalhe que a gente passa um formes antes perguntando qual a ação de extensão que os estudantes têm interesse em participar no próximo semestre a gente passa uma lista e aí a gente eles escolhem quais que eles querem se envolver e a gente se divide para executar também tem projeto de treinamento para o BI manutenção de computadores das escolas públicas da região e assim por diante outras atividades que a gente pode ter a gente pode ter eventos como a gente aqui organiza o encontro no alto tecnologia da informação do oeste goiano então eles podem participar da comissão organizadora do evento semana de ciência tecnologia maratonas e por aí vai isso já conta como atividade complementar de extensão isso não entra como um componente curricular a gente fez uma pesquisa na comunidade que a gente chama de busca ativa e isso foi importante para a gente ter alguns resultados algumas coisas que a gente teve como resultado por exemplo a gente descobriu que o público de ensino fundamental 1 e 2 ele tinha mais interesse em robótica a gente descobriu que o público de ensino fundamental 1 quer dizer ensino fundamental 2 já entra ali desenvolvimento de jogos informática básica ensino médio o pessoal já tem interesse de participar da OBI da OBI nem tanto da robótica eu li aqui errado participar de robótica na comunidade em geral que são pessoas que já não estão na escola mas que podem ter oportunidade de ações de extensão eles têm interesse em informática básica eles têm interesse em palestras sobre fake news por exemplo têm interesse também em cursos sobre de pacote de escritório e aí por diante é uma coisa que eu recomendo muito essa busca ativa então já é um projeto de extensão que vai até a comunidade e busca saber o que a comunidade tem interesse bom aqui eu vou trazer um exemplo prático para ficar mais claro tudo isso que eu falei suponhamos uma estudante que ela entra ali no primeiro período e suponhamos que a estudante é a Mariana só um nome assim fictício para trazer mais para a realidade a Mariana entrou no primeiro período vou trazer bem a realidade que é dos nossos estudantes entrou no primeiro período pandemia a gente iniciou o curso pandemia segundo período 2020 barra 2 não fez também não envolvi muita coisa terceiro período a gente propõe o ENAT e ela participa da organização do ENAT participação em organização de evento ela participou dessa organização 20 horas para ela no quarto período foi proposto como atividade extensão 1 o curso de introdução à programação para estudantes do ensino médio de escolas públicas de Iporá Mariana foi lá e participou desse curso de introdução à programação e ela também participou da organização da semana de ciência e tecnologia então até o quarto período a Mariana ela tem 55 horas que foi do componente curricular que estava lá na grade dela que foi ofertada e ela fez direitinho e ela voluntariamente também participou das organizações dos eventos tendo essas 95 horas mas ainda falta um bocado para a Mariana pela frente no quinto período o professor propõe o desenvolvimento de um sistema para uma farmácia esse desenvolvimento de um sistema tem 110 horas a Mariana ela anima entrar nesse projeto ela já sabe que vai ter a parte 1 e a parte 2 então a parte 1 ela e mais 3 4 colegas fazem toda a análise de sistema a parte 2 no sexto período faz o desenvolvimento do sistema de fato codifica o sistema então até aí a Mariana então está cumprindo os componentes curriculares mas ela ainda precisa correr atrás por fora porque senão ela não vai conseguir as 330 horas só as 220 horas e mais ali das organizações do evento no sexto período ela ajuda novamente a organizar o encontro anual de tecnologia da informação do Oeste Goiano e no sétimo período um professor oferta um curso de letramento digital para idosos por exemplo ela faz parte dessa oferta de cursos entra ali como protagonista junto desse projeto e ela termina o componente curricular de extensão já no oitavo período ela ainda estava em débito porque ela não tinha feito as 330 horas então é ofertado um curso de introdução à robótica ela aceita ela pede para participar desse projeto para ela cumprir as horas e no final a Mariana vai ter 335 horas e ela precisava de 330 horas assim a Mariana ela consegue cumprir o requisito de 330 horas de atividades de ações de extensão cujo papel dela é ser protagonista nessas ações é executar de fato então não é participar isso os outros colegas já deixaram bem claro também nas falas bom aqui eu vou trazer alguns exemplos de ações de extensão que a gente executou essa foi uma ação eu acabei trazendo o QR Code aqui meio que não funcionou muito bem porque foi a foto que eu achei aqui no meu computador problema que a gente tem dificuldade de registrar ainda na pandemia a gente desenvolveu um projeto onde a gente desenvolveu um site e imprimimos QR Codes na nossa impressora 3D para deixar aí alguns pontos onde a pessoa escaneia e ela sabe um pouco mais da história porque aqui muitas escolas tem nome e as pessoas não sabiam da história a gente desenvolveu o site desenvolveu as páginas alguns QR Codes mas assim sendo bem honesta a parte da fixação do QR Code a gente deixou em débito que a gente ainda vai colocar para finalizar esse projeto porque aí sim vai envolver a comunidade outra ação executada que aí já foi no retorno presencial agora então aqui temos um professor nosso estudantes nosso e alguns estudantes de uma escola estadual aqui da região como o IEF aqui fica um pouco distante então toda semana esse professor ele vai lá busca os estudantes junto com eu busco os estudantes junto com o nosso motorista e nosso ônibus eles vêm para o laboratório aqui da instituição e eles estão aprendendo um pouco de lógica de programação mesmo não fazendo um curso técnico em informática uma outra ação que a gente executou recentemente que a gente está executando na verdade é o encontro no Ostecnologia da Informação a gente está na nossa oitava edição então a gente criou a comissão organizadora para os estudantes que tinham interesse eles estão tocando o projeto estão desenvolvendo a página e dentro do projeto tem vários sub-eventos que estão aí correndo atrás bom tentei falar até sem respirar para já não tomar muito tempo de vocês tentei dar uma visão geral mas eu estou aqui para qualquer dúvida que vocês tiverem eu agradeço a participação aí de vocês e agradeço mais uma vez o convite professor Cleão nós que agradecemos obrigada mais uma vez a sua disponibilidade em apresentar mas da Proem da Proreteria de Extensão também de todo o IFAC gostaríamos de agradecer mais uma vez todos os palestrantes que se dispuseram a apresentar para uma parte do seu tempo para compartilhar conosco as suas experiências a gente tem alguns comentários apenas até o momento a Josinha ela diz ela parabeniza a todos pela organização do evento parabeniza a todos os palestrantes que foi um evento muito enriquecedor pelos ricos diálogos e envia salvações sociólogas ao nosso colega formado em sociologia o José Elisario parabeniza a todos também pelo evento e agradece pela oportunidade de reconhecer as experiências nos institutos do Brasil acho que no momento é só com isso a gente insere então a programação do evento dessa tarde tão enriquecedora no seminário de popularização do IFAC e nós lembramos também que aqueles que ainda não realizaram a sua inscrição do evento que realiza sua inscrição e também assine a lista de presença confirme sua presença no arquivo que está sendo enviado aí no chat os dois do chat do YouTube somente conseguirá ter disponibilidade aos certificados abaixo do ano que vem aqueles que realizaram a inscrição e aqueles que confirmaram sua presença no evento então não esqueçam de fazer essas duas ações a gente também divulga aí para vocês pede para que vocês acompanhem as redes sociais do IFAC Facebook no Twitter no Instagram e no YouTube essa palestra esse evento inteiro todas as palestras ficarão disponíveis gravadas aqui no site oficial do IFAC para que todos que não puderam participar completamente possam assistir uma outra oportunidade nós da Proreitoria de Extensão a gente agradece a Diretoria Sistêmica de Comunicação em nome do professor Evaldo que disponibilizou e nos apoiou em toda a arte do evento em toda a assessoria para que esse evento fosse executado agradecemos também o Devani que foi o responsável técnico pela transmissão do evento para o YouTube e nos assessorou durante toda a transmissão desse evento agradecemos também ao NAPN do Campus Rio Branco a professora Kátia que conversou e agendou todos os intérpretes de livros a Denise que esteve aqui conosco presente durante todo o evento a Regiane a Silvia e o Caio que nos ajudou a que o nosso evento fosse acessível a todos e com isso nós agradecemos mais uma vez a presença de todos ou todos os palestrantes e desejamos uma boa noite para todos os participantes do evento obrigado pessoal então tchau tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí